Então, companheiros e companheiras, boa tarde às mulheres, boa tarde aos homens aqui, a todos aqueles que vieram aqui para o encontro da Fundação Perseu Abramo, um encontro que a Fundação tem feito em várias regiões do país, com o objetivo de tratar alguns temas importantes para o nosso país, a partir dos nossos 12 anos de governo, mas também com a característica de fazer um processo de formação, um processo de acúmulo de conteúdos, e também de pensar o Brasil, pensar o Brasil através dos desafios que nós temos pela frente, que são muitos. Então, eu queria, aqui em nome do PT Estadual, em nome da Eliane, que é a nossa secretária-geral, e o Danelis aqui, que também é o nosso coordenador do programa de governo da nossa campanha para a reeleição, a nossa secretária de Política para as Mulheres, que está aqui, que nos orgulha muito, o nosso deputado Raul Ponte, que estava no aniversário ontem, não é? Então, meus parabéns a ti, muitos anos de vida ainda, que o PT precisa de ti por muitos anos aí na sala de palmas para o Raul aqui, que, né, a gente, a gente não, no meu caso, eu não sou um cara muito novo, né, mas também sou um pouco mais corrido, mas quem não teve oportunidade, eu tive de relança, assim, de ouvir algumas histórias do Raul, né, na época da ditadura militar, gente, é mais do que uma aula de história, né, é uma aula de vida, então, eu sempre, cada vez que escutou o fato, tenho muito orgulho para aprender mais um pouco, então, meus cumprimentos. Então, eu queria passar aqui, de imediato, aqui para a Eole, que é a nossa coordenadora, né, é uma que representa aqui a Fundação Perseu Abramo, espero que o encontro possa nos ajudar a reafirmar tudo aquilo que construímos no país, mas também nos desafiar a construir, né, pautas, temas e aprofundar temas que são fundamentais e estratégicos para o nosso próximo governo a nível federal, né, e também no Estado do Sul, nós vamos ver alguns diagnósticos aqui feitos pelo Rio Grande do Sul, feito no país, vamos perceber os grandes avanços, mas também nós vamos perceber, né, as necessidades importantes que o Brasil tem ainda para poder cumprir, mas as pautas políticas necessárias para poder fazer o enfrentamento cada vez mais com o projeto neoliberal, né, com a luta de classe, a luta política, né, que nós temos nesse país, né, ela, cada vez que nós avançamos no governo, mais avança as necessidades de ter o partido, né, e a militância partidária e a sociedade preparada para poder entender os contrapontos políticos e ideológicos que nós vivemos no nosso governo, mas também na nossa sociedade. Então, obrigado pela presença de todos, tenho certeza que mais gente virá ao longo do dia hoje e amanhã. Vamos ter grandes momentos aqui de bons debates. Então, um abraço a todos, muito obrigado e vou passar aqui para a Ioli para poder fazer as suas colocações também. Obrigado. Boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Ioli Líada, vice-presidenta da Fundação Perseu Abramo, em nome da qual eu quero agradecer primeiro ao PT do Rio Grande do Sul, na presença, na figura aqui do nosso presidente Ariva Nasi e a todos os que se envolveram na organização desta oficina sobre o Rio Grande do Sul e principalmente àqueles que estão aqui conosco neste momento. Como o Ariva Nasi já disse, essa iniciativa faz parte de uma dupla percepção da Fundação Perseu Abramo. A primeira era de que uma tarefa central nossa, uma tarefa de sempre, mas especialmente neste ano, era a tarefa de fazer o enfrentamento e o debate de ideias na sociedade. Como vocês sabem, durante todo o processo político, mas principalmente nos anos eleitorais, não se disputa apenas voto. O que fundamenta todo o processo eleitoral é uma intensa disputa ideológica, no sentido de uma disputa de ideias e de propostas programáticas para o país. E nós vivemos nesse momento, sem sombra de dúvida, uma situação em que o pensamento conservador de direita vem ganhando espaço. E vem fazendo, fazendo este enfrentamento, este embate ideológico sem pudores. A direita tem inclusive se assumido como direita, nós dizíamos há um tempo atrás que no Brasil era estranho, porque desde, na verdade, da redemocratização de 88, a direita se travestia de centro e às vezes até de centro-esquerda, porque, de fato, o nosso processo político tinha feito com que essas pessoas tivessem sido colocadas no corner, digamos assim, no armário. Mas elas agora estão saindo do armário. A direita desse país, os setores conservadores, tem cada vez mais, publicamente, alto e bom som, defendido suas ideias e avançado sobre parcelas importantes da população. Portanto, esse é um enfrentamento fundamental. Ele é fundamental primeiro para ganharmos as eleições, mas é fundamental também depois para governarmos. Porque nós precisamos de apoio social e político para as nossas ideias, que são as ideias democráticas, populares, de esquerda, socialistas. Então, essa foi a primeira razão pela qual a Fundação resolveu realizar esse esforço do qual a oficina de hoje é uma parte. E a segunda razão, tão importante quanto, é que não adiantava ficar lá em São Paulo fazendo esse debate, esperando que as pessoas o acessassem via página da Fundação, embora isso também seja interessante. Era preciso levar esse debate para o Brasil inteiro. Era preciso percorrer o Brasil levando esse debate. E não só levando o debate do Brasil sobre os estados, mas levando o debate dos estados para o Brasil. Então, foi com esse intuito que nós organizamos sete fóruns regionais, que é o que nós faremos, começando aqui hoje e vamos até sábado, sete fóruns regionais antecedidos sempre por uma oficina estadual. Então, como o Rio Grande do Sul é sede de um fórum regional, hoje nós realizaremos a oficina específica sobre o estado do Rio Grande do Sul. Sendo que, a partir de amanhã, nós contaremos também com a presença de companheiros do Paraná e de Santa Catarina conosco. Falando sobre a oficina do Rio Grande do Sul, esta atividade, ela se baseia num conjunto de estudos que a Fundação Perseu Abramo encomendou sob a coordenação da nossa diretora Fátima Cleide, que não pôde estar aqui hoje, porque hoje é o dia do encontro do PT de Rondônia, ao qual ela pertence, então ela pede desculpas. Ela coordena esta coleção, na qual nós escolhemos um pensador, um especialista, um pesquisador, um analista de cada estado para nos realizar um diagnóstico dos vários aspectos, demografia, economia, questões sociais, perspectivas, visando, como bem já colocou Ari, não só entender melhor o estado, mas, sobretudo, em basar a construção de propostas. E não por acaso estamos fazendo isso neste ano e nesse período, porque sempre temos a expectativa de que essas propostas possam, de alguma forma, colaborar com a formulação dos programas que os nossos governos efetivamente poderão levar a efeito quando eleitos. E serão eleitos. O que depender de todos nós, tenho certeza de que serão eleitos. no caso do Rio Grande do Sul, o especialista é o nosso companheiro Eduardo Felipe. E o que nós vamos fazer aqui, então, hoje e amanhã pela manhã? Agora, após essa abertura, nós teremos a apresentação desse estudo sobre o Rio Grande do Sul. Então, o Eduardo Felipe vai nos apresentar. E vamos abrir para um debate. Todos que estão aqui certamente têm muito, muito a contribuir com este debate. E amanhã pela manhã, das nove às onze e meia, nós teremos, então, um debate mais voltado ao programa de governo, a formulação do programa de governo à luz das questões nacionais e também à luz desse estudo que o Eduardo vai nos apresentar. Nesta mesa, nós teremos um expositor, que é o Marcelo Daneris, coordenador do programa de governo. E essa mesa será coordenada pelo Cícero Balestro. Aliás, esqueci de dizer que a mesa anterior será coordenada pela Laura Cito. Fechamos a oficina com encaminhamentos e propostas e quero convidar todos para seguirem à tarde conosco no Fórum Regional. À tarde, teremos uma mesa importante com três especialistas que escreveram uma outra coleção que nós organizamos, que é a coleção Projetos para o Brasil. Cada autor se debruçou sobre um tema que nós consideramos fundamental para o projeto nacional, um projeto de corte democrático e popular. Então, nós teremos o Avritzer, que vai falar sobre participação popular, o Marcos Dantas, que vai falar sobre democratização da comunicação e o Carlos Abicalil, que vai falar sobre educação. Teremos a Iria Charão como comentarista da região, que obviamente fará essa ponte entre o nacional e o regional. E, na manhã de sábado, teremos uma mesa de diálogo. A ideia da mesa de diálogo é termos representantes dos movimentos sociais, da academia, do governo e do partido. Nesse caso, nós teremos a presença de Gilberto Carvalho, que é o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, do Bruno Elias, que é secretário de Movimentos Populares do Partido dos Trabalhadores, secretário nacional, da Carla Simara, que é diretora do grupo Acontece Arte e Política LGBT. Estamos aguardando ainda o representante da academia, mas teremos uma mesa de diálogo com esses quatro setores que consideramos importantes para este debate, que nós estamos chamando, não por acaso, de ideias para o Brasil. porque o Partido dos Trabalhadores tem ideias para o Brasil, o Partido dos Trabalhadores tem boas ideias, e elas são melhores ainda, porque elas são ideias que pretendem servir ao povo, à maioria da população. Então, eu encerro por aqui, para nós entrarmos no que mais interessa, que é o debate, e reitero os meus agradecimentos a todos que se envolveram na organização do processo, e especialmente ao nosso presidente, Ariba Nassi. Obrigada. Então, boa tarde a todas as companheiras e companheiros. Nós vamos passar agora, então, para a apresentação do estudo do professor Eduardo Felipe, que é professor da Faculdade de Economia da URGS, um diagnóstico que vai pegar a primeira década desse século, de 2000 a 2010. Então, depois da apresentação, a gente vai fazer um intervalinho e abrir para o debate. Bom, boa tarde a todas e a todos. É um enorme prazer estar aqui e apresentar, pela primeira vez e publicamente, o resultado de um relatório, que se titula Um Diagnóstico 2000 a 2010 do Estado do Rio Grande do Sul, e que eu espero que seja publicado em breve, um compromisso que a Fundação Pessoal Abramo teve no início, ou seja, no início de 2000... Pois é, já está pronto. Já está. Maravilha. Pois é. Então, está. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que esteja disponível para todos, que seja um estudo de debate, que foi um estudo para o debate, e que foi elaborado durante todo o ano de 2013, e que contou com a participação ativa dos colegas da assessoria técnica do PT na Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Sul. Então, de pronto, eu agradeço a Fundação Pessoal Abramo, eu agradeço a todos aqueles que se dispuseram a conseguir mais dados, além daqueles já publicados, e que vão se somar a outros estudos pelo Brasil. A ideia é que cada unidade da federação tem um estudo bastante semelhante, ou seja, abordando vários aspectos da sociedade. E esse, então, que eu começo a apresentar para vocês a partir de agora, e vou ser bastante sucinto, eu pretendo não me estender muito, porque o objetivo é justamente vocês terem a oportunidade de ler o estudo e que ele dê outros estudos subsequentes. O esforço que eu empreendi nesse trabalho, ele diz respeito a fundamentalmente colocar dentro de uma metodologia aspectos que, a priori, não seriam, não poderiam ser lidos da mesma maneira. Então, eu tenho formação em economia pura, mas o meu doutorado foi em economia política, então eu transito muito bem nesses mundos acadêmicos. O linguajar eu procurei no relatório, eu procurei não usar um linguajar muito pesado em termos acadêmicos, então ele contou com a participação de vários colegas da universidade que tiveram a oportunidade de debater comigo. E uma outra oportunidade que eu tive também foi a de não propriamente discutir com os meus colegas, como disse a Ioli, da direita, mas a Faculdade de Ciências Econômicas da URGS é bastante dividida, ela tem duas bancadas, digamos assim, muito claras, e o mais interessante é ter como vizinho, bastante próximo do meu departamento, o sujeito que está fazendo exatamente a mesma coisa, só que para os tucanos. Então, volta e meia, nós tomamos um cafezinho e conversa vai, conversa vem, a gente acabou descobrindo algumas coisas interessantes. Bom, então vou passar diretamente para o estudo. Eu tinha um outro aspecto para falar no início, que é o seguinte, a ideia também de tudo aquilo que eu vou comentar com vocês, que vocês vão ter a oportunidade de ler no relatório final, que já está pronto, justamente como disse a Ioli, é que vocês vão perceber que ele é um relatório fechado. Quando me foi encomendado esse estudo, eu sabia que eu não podia ultrapassar 100 páginas e eu sabia que eu ia ter um conjunto de 10 ou 12 temas que eu precisaria me ater. Então, não raro, faltou espaço suficiente para debater e para colocar, digamos, na letra fria, exatamente aquilo que se passou nos últimos 10 ou 12 anos aqui no Estado do Rio Grande do Sul. E daí a pauta, aquilo que me pautou no estudo, e vocês vão poder perceber isso quando lerem o trabalho, quando tiverem a oportunidade de tocarem nele, é de que tem uma coisa que me deixa muito incomodado a respeito do Rio Grande do Sul, em particular da sociedade gaúcha e, particularmente, da economia gaúcha, essa que gera empregos, essa que gera impostos, enfim, aquilo que a gente vai discutir, é que há uma quase que certeza por parte da oposição de que o Rio Grande do Sul é um Estado decadente. Para onde eu olho nos dados, à exceção de um ou outro que a gente pode discutir, nada é perfeito, evidentemente, isso não é verdade. Então, há uma distorção dos dados tentando mostrar o Rio Grande do Sul como um Estado decadente. Isso não é verdade. Sob qualquer ponto de vista que a gente olhe, o Rio Grande do Sul não é um Estado decadente, não é um Estado acomodado e, sobretudo, e eu acho que esse é o ponto que deve ser frisado desde já, é que nos últimos cinco ou seis anos e, particularmente, nos últimos quatro ou cinco, houve um salto de qualidade brutal no Estado do Rio Grande do Sul. Eu não tenho dúvidas disso. Não é por ser simpatizante de alguma causa que eu preciso defender. O meu compromisso com a verdade acadêmica se sobrepõe a tudo. Então, o que eu apresento aqui não é apenas um estudo tal e qual deve servir para um debate, mas é aquilo que os dados exprimem. Então, eu acho que é isso que é o ponto principal, tentar mostrar que o Estado do Rio Grande do Sul não é decadente, muito pelo contrário. Bom, colega, pode passar, por favor? Bom, aí é que está, digamos assim, o sumário e os assuntos os quais foram encomendados pela assessoria técnica da Fundação Pessoa Abramo e do qual vocês vão poder ler não apenas o estudo do Rio Grande do Sul, mas eu espero também o estudo dos outros Estados brasileiros. Eu não sei como é que está o avanço dos outros Estados, pois é. Depois a Iaule comenta alguma coisa a respeito, a respeito dos outros Estados, mas a gente criou um mini-fórum com os colegas dos outros Estados brasileiros, que também uniam professores universitários dos quatro cantos do Brasil e sobre os quais os temas são exatamente os mesmos para dar alguma possibilidade de estudos comparativos. Os estudos comparativos são complicadíssimos por várias e várias razões. Nós vivemos aqui num Estado bem mais antigo para a federação, evidentemente, então o que vale para o Rio Grande do Sul, eu não sei se é de grande valia no sentido metodológico, no termo e da abordagem que a gente está usando, para estudar, por exemplo, Roraima ou Tocantins, que são Estados bem mais novos na nação. Não existe uma anterioridade tão grande. e um outro detalhe importante que eu gosto de citar desde já é que nós contamos com excelentes institutos de pesquisa aqui no Rio Grande do Sul e que nos fornecem várias pesquisas de base, ou seja, elas já foram devidamente mastigadas antes de serem trabalhadas, particularmente pela FEA, a Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul, que é uma das pérolas que a gente conta aqui no Rio Grande do Sul para pesquisas econômicas e sociais, além de dados do IBGE, do IPEA e alguns estudos acadêmicos baseados justamente em dados primários, ou seja, muita coisa foi levantada através de entrevistas também. Mas eu volto a citar, tudo isso que dá para a gente discutir, sei lá, durante 15 dias, eu comentava justamente com o aluno que tudo isso dá uma disciplina sobre a economia do Rio Grande do Sul, dá uma disciplina na academia e debate para muito tempo, mas o espaço é curto, ele é delimitado, como deve ser, evidentemente, um estudo encomendado, tal como foi esse da Fundação Pessoa Abrama. Bom, ele está dividido, então, em dez grandes temas, mais as referências biográficas, e, fundamentalmente, os temas, eles dialogam entre si, nada aí é muito estático, não vale a pena evidentemente ler o capítulo sobre a economia sem ter uma visão muito clara, por exemplo, do balanço das políticas sociais, os colegas da direita, eles teimam em dizer que um é decorrência do outro, eu acho que não, tudo o que eu aprendi na minha vida mostra que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas elas devem ser lidas dentro de uma metodologia única, então, não dá para abordar avanços em termos de PIB sem entender, por exemplo, que isso corresponde a alguma forma de empregabilidade maior, não dá para entender políticas sociais ou, então, políticas assistencialistas, usem o termo que vocês acharem mais adequado dentro da metodologia, sem entender que isso também representa um crescimento, um incremento de renda importante que vai rebater, evidentemente, no setor de varejo, ou seja, as pessoas vão comprar mais, isso vai ter implicações sobre imposto e mais do que isso, sobre todos os setores ou todos os setores da cadeia produtiva, então, tem alguns debates que, infelizmente, faltou espaço, espaço físico para serem inscritos, só o rascunho desse trabalho de cerca de 100 páginas tem 700 páginas, então, para vocês terem uma ideia de quanto precisou ser resumido para a gente conseguir chegar lá. A partir de então, vocês vão ver uma série de tabelas que eu selecionei do trabalho, são aquelas tabelas um pouco mais eloquentes e que dizem respeito não apenas a um capítulo, mas a vários capítulos e que eu acho que serve para a gente discutir justamente o primado do trabalho, ou seja, a hipótese básica que vai mostrar de maneira claríssima que não tem, eu acho, que discutir aquilo que eu estava comentando antes, qual seja, o Estado do Rio Grande do Sul não tem nada de decadente, eu não consigo ver isso, por mais que eu exprime os dados, brincando um pouco de acadêmico, a gente sempre tem que usar hipótese e contra hipótese, não é apenas explicar o porquê que é assim, mas o porquê que não seria assim, então, não se rebate isso, fazendo todos os testes estatísticos, não se mostrou essa reforma. bom, colega, pode passar, por favor? Bom, a primeira coisa é essa, e que eu gostaria de chamar a atenção de vocês a respeito do ranking do índice de desenvolvimento humano do Estado do Rio Grande do Sul, isso é um acúmulo, isso não vem de hoje, e que responde por uma série de ganhos que teve o país, fruto também da estabilização monetária lá de meados dos anos 90, a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é que o índice de desenvolvimento humano é um índice calculado a partir de renda per capita, de longevidade e de educação, aí não se mede quais são os velhos, não se mede a concentração ou não concentração de renda, não há espaço para a gente discutir isso, e não se mede a qualidade do ensino, se mede simplesmente o número de anos que a criança ficou na escola, se mede a quantidade de indivíduos acima de 60 anos, ou se preferirem uma metodologia da ONU acima de 64 anos, e finalmente dividir o total da renda total gerada no estado do Rio Grande do Sul pelo tamanho da população. A gente chegou a umas conclusões interessantes, a primeira delas é que o IDH aumenta a cada ano, isso não é praticamente, perdão, não é particularmente algo que diga respeito apenas ao Rio Grande do Sul, isso tem muito de ganho em nível nacional, e ganho particularmente nos últimos 10 ou 12 anos, desde que o ex-presidente Luiz Nelson Lula da Silva ganhou as eleições, esse número tem sido aumentado a cada ano, esse índice, e o desafio agora é chegar em torno de 0,800, o que representaria um alto desenvolvimento, segundo os padrões do PNUD, que é o organismo justamente da ONU, que é o Programa das Ações Unidas para o Desenvolvimento, que consegue fazer comparações, então a tentativa de fazer um número comparativo. Reparem, sobretudo, que todos os componentes do IDH aumentam, e o que mais me chama atenção em tudo isso é o IDH Educação, que tem um nível ou que tem... Ah, o IDH Educação, obrigado. O IDH Educação, que tem um aumento muito sólido dos últimos 10 anos. Eu não tenho dúvida de que o número de 2012, o número de 2013 ou de 2014 aumentou ainda mais. Isso aqui é um salto fabuloso. Eu não tenho dúvidas de que isso deve ser um dos grandes baluartes da plataforma, tanto aqui no Estado quanto em nível nacional. O IDH, a longevidade, ele é um pouco mais complexo, porque ele diz respeito a um estoque, ou seja, esse estoque diz respeito a uma coisa que vem sendo adicionado ao Brasil e, principalmente, no Rio Grande do Sul nos últimos 20 ou 30 anos, que é uma diminuição bastante grande na taxa de mortalidade infantil e no aumento da longevidade total da população. Ou seja, nós temos muito mais velhos e as nossas crianças medidas até um ano e depois até cinco anos, elas têm uma taxa de sobrevivência muito maior do que em qualquer outra época. Então, os nossos números têm se aproximado dos números latino-americanos, ou seja, o melhor número que a gente tem em Cuba. Crianças nascidas até um ano, perdão, crianças que morrem até um ano, geralmente em decorrência de problemas com a mãe, problemas congênitos, isso diz respeito à desnutrição e outras coisas mais. Crianças que morrem até cinco anos é devido à pobreza. Ambos os dados, a taxa ideal é a taxa zero. Nem a Suécia tem essa taxa, mas é muito próxima de zero, é isso que deve ser perseguido. A longevidade, evidentemente, quanto mais longeva uma sociedade, os números mostram que mais desenvolvida ela é. pode passar, por favor? Bom, aqui é o dado que esse fala por si só e ele diz respeito à diferença que há entre os IDHs, em desenvolvimento humano, municipal entre os governos petistas e os governos municipais não petistas. É uma diferença de porcentagem entre 2000 e 2010 e que mostra a diferença e o aumento daqueles municípios governados pelo PT e aqueles governados por outros partidos. Aí não dá nem para conta. Esse número deve ser devidamente explorado. Eu acho que mostra que, em termos de desenvolvimento, tanto renda quanto longevidade e, particularmente, educação, as administrações municipais do PT chegam muito na frente em termos do aumento do IDH. Bom, aí um detalhe que não é menor para nós, porque, quando a gente for olhar os dados a respeito das administrações municipais do PT, a gente vai se dar conta não apenas de uma preocupação bastante grande e acima das outras administrações em relação à educação, mas, mais do que isso, a gente tem um estoque talvez maior de aparelhos de educação, eu cito escolas, creches, eu não vou falar universidades, porque não existem universidades municipais, mas, particularmente, a UERGS no Rio Grande do Sul, que tem um impulso agora depois de ter ficado meio submersa nos últimos governos, anteriores ao governador Tarso Gerro, mas, esse estoque é, ele começa a dar frutos, ele começa a dar frutos e o número está muito claro, o número está muito claro. Infelizmente, não houve espaço de nós tratarmos, um grupo bastante importante na Faculdade de Educação da UERGS que trabalha com a qualidade do ensino, isso valeria também um estudo particular, ou seja, qual é a qualidade do ensino dado o aumento de anos escolares por crianças, por jovens e também por adultos, a gente poderia ter colocado o EJA, aí não houve espaço no relatório, mas é um dado também que fala por si só. Então, olhando esses dados, a gente vê uma vitória bastante grande do que é as políticas empreendidas por governos municipais petistas. o terceiro, e aqui eu estou indo rápido justamente para incentivar os a lerem o relatório, o terceiro é o seguinte, é a estrutura econômica gaúcha. tem algumas coisas sobre as quais eu acho que vale a pena nós nos atermos, entre outras muitas, mas uma delas é afirmar que o Estado do Rio Grande do Sul se desindustrializa, nós estamos perdendo indústrias, não é verdade, o PIB gaúcho aumentou, eu estou mostrando não o tamanho do bolo, o bolo aumentou, eu estou mostrando qual é o tamanho das fatias pelos três setores da economia, vocês entenderam? Aí eu poderia ter feito barras um pouco maiores para mostrar justamente como uma barra mais próxima, ou seja, 2010, 2012, ela é mais gordinha frente a uma barra lá do início dos anos 2000, não foi isso que eu quis mostrar, o que mostra aí é a divisão do PIB, os setores da economia, isso sempre é complicado porque, por exemplo, vamos pegar a agricultura, soja, se planta soja hoje, diferente do que se plantava nos anos 50, evidente que ela está muito mais mecanizada, mas eu estou falando aqui simplesmente da produção de grãos e da produção de serviços. Para resumir, ali o que está em verde seria a produção de grãos, por exemplo, arroz, in natura, a indústria seria, por exemplo, um calçado produzido no Vamburgo ou para o Bé e o setor de serviços a universidade, funcionalismo público. O que a gente nota nesses últimos anos, e aí é outro mito urbano para ser quebrado? É que, costumamente, se diz, olha, está se tornando demais o tamanho do setor de serviços e o Rio Grande do Sul está produzindo muito pouco. Não é verdade. Não é verdade. Vocês podem ver que as variações, elas são muito sutis, e a estrutura econômica gaúcha, ela não muda tanto assim. Evidentemente, que o setor de serviços, ele é um dos baluartes da economia desde meados dos anos 70 e, particularmente, os anos 80. Bom, não cabe a gente ficar discutindo nos últimos 30 ou 40 anos aqui. Isso vale um estudo histórico sobre a transformação econômica gaúcha. Dado o tamanho, o horizonte temporal do nosso estudo, ele mostra que não houve uma mudança tão grande. Então, o debate, ele vai caminhar de alguma maneira e penso, sobretudo, no debate eleitoral, tentando mostrar que o Estado do Rio Grande do Sul é altamente dependente da agricultura, o Estado do Rio Grande do Sul está se tornando pouco industrializado, os dados, eles não provam isso. Há indícios de que alguma coisa diferente precisa ser feita. Bom, mas isso, para qualquer governo, é verdade. Ou seja, é um dinamismo, sobretudo, num país, e eu estou falando de Brasil, que é um país que tem algum grau de dependência e, sobretudo, ainda é um país periférico em termos de decisões. O que dirá, então, o Estado do Brasil? Então, a estrutura, ela se mantém mais ou menos constante. Por favor. Bom, aí, é que é o interessante da história. Nós procuramos comparar, e eu, particularmente, fiz o tratamento dos dados, porque há metodologias distintas, tentar mostrar o que está em cinza, ou uma cor de chumbo, é o Estado do Rio Grande do Sul. O que está em negro é Brasil. Então, são as taxas de crescimento do PIB, ou seja, a riqueza criada no Brasil e no Rio Grande do Sul por anos escolhidos entre 2001 e 2011. O que a gente nota? A gente nota que, com algumas exceções, com algumas exceções, o Estado do Rio Grande do Sul segue a lógica do crescimento brasileiro. Talvez aquilo que mais nos chama a atenção seja o ano de 2005, com uma queda de 2,8% no PIB, que foi uma seca impressionante, e uma seca que também, e eu gostaria de ressaltar isso, porque, de alguma maneira, e eu vou colocar entre aspas o que eu vou falar agora, e depois eu fecho as aspas, foi um QD, abre aspas, sorte, fecha aspas, ter ocorrido poucas secas para o governo Tarso Genro. Não tem como medir o impacto disso no interior. Eu que trabalho no programa de pós-graduação e desenvolvimento rural, seca é culpa do governador. Isso é impressionante. Não adianta dizer que é um histórico, que as coisas não são assim, como deslizamento de terra, isso é culpa do governo, não tem escapatória. Os governos agem nos quatro cantos do planeta, tentando monitorar isso, vai vir um grande elinho, eu não sei se vocês estão acompanhando, a partir desse ano, ano que vem, a temperatura vai crescer mais ainda do que está crescendo por conta do aquecimento planetário. Se preparem, isso vai ser um baque enorme para os próximos dois ou três anos, para qualquer governo brasileiro. Isso é uma afirmação que eu estou fazendo. Não tem o que fazer. As pessoas vão sofrer com seca. Pode botar irrigação, não tem escapatória. Vai faltar água na Sud. Então, uma afirmação desde já. Isso está sendo apontado pela NASA. E a NASA aponta isso através da Secretaria de Estado norte-americano. E eu recomendo a vocês que visitem o site da CIA. É um belíssimo site. A gente fica sabendo das coisas de antemão, o que os Estados Unidos vão fazer. E, pela primeira vez, a CIA admite que isso pode dar golpe de Estado. Então, os últimos três relatórios anuais da CIA apontam esse como o principal desafio da humanidade. Evidentemente, isso tem implicações políticas inimagináveis, inclusive para extremismos, tanto à esquerda quanto à direita. Onde é que eu estou querendo chegar com tudo isso? É claro que esse gráfico não diz tudo isso. Ele é um gráfico seco. Agora, se você colocar esse gráfico em algum jornal aqui da nossa província Boi, e eu estou falando e usando a expressão de propósito, em algum jornal com algum grau de impacto e colocar isso na capa dizendo que o Rio Grande do Sul cresce menos do que o Brasil e repara naquele ano, é claro que é de uma maldade brutal, mas existem linhas editoriais que mostram isso. O que nos dá o dado? E aí é que está o ponto interessante. Reparem que 2010 e 2011 o crescimento do PIB gaúcho é muito maior do que o brasileiro. Inclusive, em 2013, e tudo indica que em 2014 também o será. Então, esse é um dado não apenas para ser explorado, mas para mostrar que há regiões brasileiras, porque isso é o total do Brasil, que patinam diferentemente do estado do Rio Grande do Sul. Então, o dado é bastante eloquente, porque existe uma ordem, ou seja, esse dado de crescimento ou de decréscimo da produção econômica gaúcha vai se somar à produção brasileira. Então, mais a gente contribui ou menos nos contribuímos com o PIB, o produto interno brasileiro, aquilo que é produzido. Pode passar, por favor? Bom, aí é aquilo que eu estava comentando. As barras, essas que estão em cinza, é do PIB. O traço, em negro, é do PIB agropecuário. qual é o tamanho da agricultura na economia gaúcha? Dependendo da metodologia, entre 9% e 40%. Se nós contarmos apenas a produção in natura, vai dar um dado pequeno, de 9% a 10% de tudo que o Rio Grande do Sul produz. se nós considerarmos, se nós considerarmos, por exemplo, aquilo que é produzido intelectualmente, na Secretaria da Agricultura, a FEPAGRO, o IRGA, se somarmos mais ainda máquinas agrícolas à indústria de adubos, de fertilizantes, de toda a cadeia, digamos, agroindustrial, chegamos em torno de 40%, 44%, dependendo do ano, do tamanho da riqueza que o Rio Grande do Sul produz. Isso aqui é uma tentativa metodológica de dar o tamanho e o peso do PIB agropecuário e a variação do PIB agropecuário em comparação com o tamanho da riqueza gaúcha. Resumo, a riqueza agropecuária sobre a riqueza do Rio Grande do Sul. E daí vocês vão ver que anos de seca e o peso da seca, ele não corresponde necessariamente pela variação do PIB gaúcho. Todavia, às vezes, isso ocorre, como no ano de 2005, como eu estava contando para vocês. Mas reparem que já em 2006 há um crescimento do PIB em torno de 4%, 4% e um crescimento do PIB agropecuário de 50%, enquanto que no ano anterior ele caiu 17%. Então, não adianta crescer 50%, 60%, porque o peso em toda a economia ele será pequeno. Mas, ao mesmo tempo, isso mantém o homem no campo, isso produz alimentos, mais baratos. Onde é que eu estou querendo chegar com tudo isso? O relatório aponta justamente que o tamanho da agricultura no Rio Grande do Sul ele é muito subsidiado pelas situações relacionadas diretamente a anos de seca ou a anos de menos seca. Ou seja, uma agricultura tecnificada em determinadas regiões, mas profundamente dependente das forças da natureza em boa parte do território gaúcho. Esse é um desafio que não é para 5, 10 anos, é um desafio para 20, 30 ou 40 anos, ainda mais se nós computarmos a isso a hipótese que me parece muito bem acertada de efeito estufa, do crescimento da temperatura, de mudanças de regiões produtoras do Brasil. O pessoal e os meus colegas da agrometeorologia, por exemplo, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, os meus colegas diretos, dizem que em torno do ano de 2040 o Rio Grande do Sul vai poder produzir, por exemplo, algodão e café. Não sei. Acho um pouco exagerado isso, mas talvez seja possível. E o arroz, apesar de irrigação e coisas do gênero, a gente enfrenta seríssimos problemas com água, o que pode ser um problemão para nós. Então, a agricultura arrozeira, ela está diminuindo, qual seja, da metade sul em direção ao Uruguai e chegando à Argentina, que ali vai ter porções muito mais úmidas. Bom, quem viver verá. Isso está baseado nos estudos metrológicos e climatológicos. Pode passar? Bom, aí é outro dado que tem que ser melhor explorado e, sobretudo, fugir da ilusão estatística. Se eu colocar isso na capa de um jornal e determinado colunista comentar isso, não apenas no jornal, no rádio ou, pior, na televisão, isso é decadência profunda. Isso é decadência profunda. Ou seja, puxa, como que, no início da década dos anos 2000, o Rio Grande do Sul contribuía com 7,1, 7,2, 7,3 da produção de riquezas do Brasil e hoje só corresponde a 6,7. E daí vem toda a cantilena que ela veja um estado tal que passou na frente do Rio Grande do Sul, coisa do gênero. Isso é uma meia-verdade e uma meia-verdade eu diria cretina. Cretina. E por que cretina? Porque uma coisa é crescer 7,3% com o tamanho do PIB no ano de 2003. Outra coisa é crescer 6,7% e representar o tamanho da fatia de 6,7% num bolo muito maior 10 anos depois. O PIB brasileiro dobrou. Eu prefiro hoje ser 6,7% do que com o PIB pela metade, ou seja, riquezas pela metade em 2003. Isso também representa uma outra coisa que também seja importante e muito importante. Para os nossos irmãos de outros estados brasileiros um crescimento maior da fatia do bolo. O que significa de alguma forma e esse dado tem que ser melhor esmiuçado, melhor trabalhado evidentemente uma repartição da produção no Brasil. Esses dias eu estava comentando com um colega para dar um exemplo um colega paulista e particularmente trabalhando numa universidade paulistana e ele dizendo que os paulistas ficam muito contentes de ver que o tamanho do PIB industrial paulista sobre o brasileiro caiu de 43% nos anos 70 para apenas 36% agora o que isso reflete é melhor ter 36% agora de sim é menos poluição o desenvolvimento industrial se espalha pelo interior de São Paulo o operariado se espalha pelo Brasil ou seja não fica tão afogado mesmo porque aquilo que a gente chama de economia de deseconomia de escala que é aquela velha história vale a pena viver num lugar onde tu passa duas ou três horas do teu dia no engarrafamento quanto de renda tu precisa ganhar para poder ficar duas ou três horas dentro do teu automóvel então eu prefiro ficar menos tempo e ganhar menos e é um cálculo interessantíssimo e isso não mostra que São Paulo tenha empobrecido muito pelo contrário onde estão as pessoas que antes trabalhavam na indústria estão no setor de serviços e ganhando um salário tão bom quanto ganhava antes situando inflações e coisas do gênero então esse número é uma maior verdade ou seja é 6,7 é ruim? claro que não é de um bolo muito maior a fatia ela ficou mais gordinha ela tem muito mais substância do que o bolo de 7,3 bom esse é outro dado desculpa completamente o tamanho da potência eu vou falar sobre isso depois o Raul está me lembrando aqui de falar em termos demográficos o tamanho da população o que representa isso o que rebate esse é um problema gaúcho mas eu vou falar sobre isso depois as mulheres gaúchas não querem ter filhos em todos os estratos de renda o que é muito curioso mas enfim a vida é assim mesmo ou não deveria ser ou sei lá também não dá para se preocupar com tudo mas enfim o que isso nos mostra é o tamanho e o peso do Rio Grande do Sul em termos de exportações brasileiras ali é o número de empresas que exportam no Brasil se criou um mito de que basta ter vontade que tu exporta isso não é verdade desde a Organização Mundial de Comércio em 1994 o mundo tem muito mais comércio muito mais exportação muito mais importação todos os estudos apontam isso todavia isso não depende da tua vontade a estados a países no mundo que tem produtos não apenas melhor acabados como tem infraestrutura muito mais performante agora o que chama atenção e aí voltando àquela hipótese inicial do tamanho do mito urbano da decadência histórica do Rio Grande do Sul se eu pegar esses dados eu vou ver que o número de empresas gaúchas ou sediadas no Rio Grande do Sul isso aqui é sediado no Rio Grande do Sul então gera emprego aqui não diminui no tempo nós continuamos com algo em torno de 13% das empresas que exportam no Brasil sediadas no Rio Grande do Sul isso tem muito a ver com localização geográfica e tem muito a ver com a tradição do tipo de produto que nós fazemos claro que tem um peso da China claro que tem um peso de novos parceiros comerciais Mercosul a América do Sul em geral e alguns países africanos sobre isso eu vou comentar depois mas o que chama atenção a respeito disso é que o número de empresas exportadoras no Rio Grande do Sul ela não altera muito em torno de 2.500 e esse é um número que não é variável no curto prazo eu diria que nem no médio prazo prospectar mercados visitar feiras internacionais provar que o teu produto pode competir com um produto sei lá produzido na Turquia ou produzido na China não é algo que tu decide do dia pra noite muito pelo contrário o estudo da Fiergs mostra isso muito bem aliás a Fiergs tem um departamento de estudos que melhor que eu os convido a visitar vale a pena é claro que eles estão interessados em estudos empresariais ou coisa do gênero mas tem um departamento de estatísticas muito bom e que deve ser devidamente explorado por favor bom aí chega aquilo que eu estava comentando antes dos destinos das exportações essa tabela ela mostra o que ela mostra uma listagem dos principais destinos das exportações gaúchas em 1992 em 2002 e 2012 ou seja de 10 em 10 anos isso foi atualizado no ano preciso então dá a ideia do que foi a década repare o seguinte que o número de destinos a primeira coisa na última linha dessa tabela o número de destinos das exportações gaúchas aumenta com o passar do tempo ou seja o número de países com os quais o Rio Grande do Sul manda esses produtos ele aumenta isso é uma coisa muito boa porque abrir como eu estava comentando abrir mercados não é algo que você decide do dia para a noite nem no médio prazo no longo prazo a partir de 8 10 anos que você consegue mercados cativos qualquer desvio em termos da situação econômica de um país qualquer que importa ou seja que está do lado de lá que recebe os produtos gaúchos pode ser devidamente contabilizado e mais do que isso cair num colchão e não criar problemas de emprego no Rio Grande do Sul se você tem mais destinos se você depende de um ou dois ou meia dúzia de países qualquer situação de crise ela é terrível se você exporta para todo o planeta você sempre vai ter uma baúla de escape em algum lugar do planeta que vai comprar os seus produtos bom o que chama a atenção a respeito disso reparem por exemplo nos principais países importadores do Rio Grande do Sul reparem no caso dos Estados Unidos Estados Unidos era de cada 100 dólares exportados pelo Rio Grande do Sul 30 eram oriundos dos Estados Unidos em 92 hoje é de apenas 7,8 isso é bom é bom em parte mas eu preciso ver para quem que eu estou vendendo mais então reparem como o número de países que compram do Rio Grande do Sul eles estão presentes em todo o planeta então as plataformas de exportação gaúchas com o passar do tempo elas atingem mais lugares do que atingiam antes ou seja o número de países representados com alguma estatística que importa ela é muito maior do que antes inclusive com o número desses países sendo maior e com a parcela que cada um importa sendo menor porque o número lá da linha da última linha ela é muito maior quanto mais nós aproximamos dos dias de hoje o que elimina uma série de problemas relacionados a crises internas desses países bom vamos passar bom mudando de registro daí acho que é um tema que interessa bastante ao Raul em particular que é o tamanho da dívida gaúcha que esse é um problema a dívida não cessou de aumentar esses são dados oficiais do Banco Central do Brasil são dados que eu procurei sobretudo tirar a inflação então são dados de dezembro de cada ano então o acumulado do ano porque esses dados eles são diários e mensais então eu procedi anualizar os dados então por isso que se permite nós conseguimos fazer um termo de comparação sobretudo eu consegui colocar também na mesma moeda ou seja tirando a inflação e colocando tudo na moeda corrente ou seja reais e que mostra o aumento da dívida até os dias de hoje bom isso tem duas coisas ponto um dívida não é bom agora uma coisa que a gente aprende particularmente quando a gente é um economista heterodoxo como eu sou e lendo muito Keynes particularmente todos os pós-kenesianos ou seja teoria monetária a partir da segunda grande guerra é que dívida é algo importante mas pior do que ter dívida é não ter crédito e isso não é um problema gaúcho o Rio Grande do Sul tem crédito ele consegue rolar a dívida a questão que impõe é que quanto mais tu rola a dívida o estoque dessa dívida vai ficando maior esse é o tamanho do estoque resumo da história esse é um problema que ocupa manchetes durante muito tempo e eu sei que isso está sendo devidamente tratado com várias expressões não apenas do Rio Grande do Sul mas de outros estados brasileiros junto à União e que responde por uma série de aspectos relacionados a pacto federativo reforma fiscal e por aí vai e que não é num ano eleitoral que vai se resolver isso a gente aprende desde cedo e com o histórico que a gente tem de debates é particularmente problemático mas esse é um dado incômodo para o Rio Grande do Sul qual é o lado bom da história digamos assim olhando o copo meio cheio é que esse não é um problema gaúcho esse é um problema de qualquer unidade da federação do país então o Rio Grande do Sul não vai quebrar por conta disso nem Santa Catarina nem o Paraná nem São Paulo nem Rio de Janeiro nem Minas Gerais muito menos os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste que necessitam disso justamente para avançar ou seja, com mais crédito mas isso infelizmente aumenta o estoque da dívida pode passar por favor bom mudando de registro desculpa eu estou indo muito rápido mas isso está tudo no relatório então estou mudando num capítulo para outro evidentemente um problema que é nosso aqui do Rio Grande do Sul mas um problema muito maior muito menor perdão do Rio Grande do Sul frente a outros estados brasileiros que é o tamanho da pobreza extrema e do público-alvo de políticas sociais e particularmente políticas associadas a tudo que diz respeito ao digamos assim ao guarda-chuva representado pelo Bolsa Família e aí o tamanho do do universo dos extremamente pobres e o quanto que esse universo extremamente pobres e um ano específico 2010 que é o último ano tirando um ou outro dado evidentemente de interesse para o relatório representa em termos da população absoluta de cada município bom a gente chega a conclusão que Porto Alegre Pelotas Viamão Alvorada Uruguaiana Canguçu Canoa Santão Livramento e Gravataí são aqueles que agrupam a quantidade maior de extremamente pobres o número e se vocês me permitirem e aí não estou querendo justamente tapar o sol com a peneira mas é um número quase que europeu nós não temos problemas com extremamente pobres o problema é com os pobres ou seja aqueles que estão em um nível um pouco superior o problema não é a classe E e também não é a classe D é uma parcela da classe D tal como dizem os estudos sobre classe média ou nova classe média no Brasil uma parcela importante dessa classe E que subiu para a classe D e da classe D que não consegue subir para a classe C isso ainda é o remanescente da classe E o tamanho da classe E diga vivendo com menos de um dólar por dia é segundo os dados do Pnud isso é o ideal como metodologia não é mas é o máximo que a gente conseguiu para poder comparar Brasil com Uruguai o Paraguai Uganda Papua Nova Guiné e Romênia entendeu? para te dar um exemplo hipotético a respeito disso eu tenho que ter um dado que responda por isso aliás aliás isso acabou sendo um problema para nós e é um problema para o Brasil porque no Banco Mundial e no FMI em particular eu estou pensando em organismos multilaterais o Brasil já subiu de nível a gente não briga mais pelas taxas de juros mais baixas e por quê? porque os técnicos do Banco Mundial e do FMI olham para o Brasil e por que Banco Mundial e FMI? porque são aqueles que tem o dinheiro mais barato no planeta muito mais barato que o Banco de Boston ou Citibank evidentemente que são bancos privados mas eles olham para o Brasil e dizem ué vocês não dizem que são menos pobres? então se vocês são menos pobres e se vocês são mais ricos o problema não é vocês o problema continua sendo boa parcela da África uma parcela da América Latina e uma parcela da Ásia vocês entenderam? então nós nos orgulhamos de ter subido de nível mas o crédito no planeta ficou mais caro para o Brasil por quê? porque a gente briga mais com os grandes isso é bom é a história do copo meio cheio meio vazio aquela velha história de quando você tem uma boa conta corrente num banco você é tratado diferente nós passamos a ganhar cafezinho mas o que significa é que a gente entrou na sala VIP e para entrar na sala VIP você tem que ter um montante que o Brasil não tem então a gente está no meio do caminho o que é muito curioso mas isso é desafio para Banco Central ou coisas do gênero não é desafio gaúcho apesar de estar aqui bom, enfim então o número é muito pequeno de extremamente pobres esse é o número para ser mostrado também esse número diminuiu drasticamente nos últimos 10 anos o número eu não me recordo agora ele está em um relatório um pouco maior mas era em torno de se não me falha a memória algo como 190 220 mil pessoas e cai de maneira brutal para em torno de 49, 50 mil pessoas a queda é brutal se vocês considerarem que você tira 150 mil pessoas o que já não é um número absurdo frente a uma população de 10 milhões de habitantes mas ao mesmo tempo qual é o número ideal? o número ideal é zero evidentemente é chegar a zero e as cidades maiores evidentemente que tem uma parcela maior o que chama atenção aqui é o número de Canguçu e de Santana do Livramento isso responde muito para algumas transformações econômicas ou a não transformação econômica desses municípios do Rio Grande do Sul pois é para quem é da fronteira sabe que é complicado tem pouca possibilidade de empregabilidade de empregabilidade é isso é renda do trabalho é isso que está faltando bom daí vão vir todos os programas para a Natec coisas do gênero que isso é um outro capítulo evidentemente e que não tem espaço no relatório infelizmente vamos passar? bom aí quer voltar por favor? perdão? ah sim 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 eu entendi eu entendi claro se o número serve se o número serve vamos brigar pelo número assim funciona eu me abraço os números sempre como economista é só o que me restou pois então bom aí rendimentos reais efetivamente recebidos na região metropolitana de Porto Alegre esse dado esse dado não existe para o Rio Grande do Sul esse dado é um dado de região metropolitana os dados municipais eles não são comparáveis não dá para saber qual é o rendimento médio recebido em Pelotas esse número não existe os colegas de Pelotas tentam fazer um banco de dados é um número complicadíssimo por várias e várias razões e ele é metodologicamente diferente desse que é comparável às principais regiões metropolitanas do Brasil o que que mostra o dado mostra que desde 2005 até os dias de hoje houve um incremento real na renda recebida pelos gaúchos bom o que que nos gaúchos entendidos como região metropolitana de Porto Alegre então extrapola o dado o que também é uma forçação de barra evidentemente com os dados do restante do Rio Grande do Sul mas o que que chama atenção aqui é que esses rendimentos recebidos eles têm saltado eles têm saltado de 2008 até os dias de hoje se eu pegar o dado por exemplo 2013 ele já chega próximo de R$ 1.600 R$ 1.578 R$ 1.578 R$ 1.578 R$ 1.579 não me recordo agora mas alguma coisa do gênero então o número não parou de saltar ao mesmo tempo que a inflação está controlada apesar da histeria de dizerem que a inflação não está controlada William Bonner diz isso toda noite então a gente tem que ver toda noite eles insistem coisa e tal e com aquela carinha bonitinha é pior ainda porque penetra muito mais então tem que dar um jeito de enfim sei lá sabota antena tem que começar a fazer alguma coisa assim eu não disse isso eu não disse desculpem enfim não passei sei vazar bom deixa pra lá bom vamos passar bom aqui a taxa de desemprego na região metropolitana de Porto Alegre desculpem ficou muito ficou muito pequeno ali no eixo X no eixo horizontal mas o que que mostra isso de 2000 a 2012 esse dado ele é ele é brutal essa é essa é a grande a grande enfim esse é o grande como é que eu vou usar a expressão o grande cabo eleitoral isso não tem não tem jeito a direita a direita vai querer usar o argumento de que é subemprego que as pessoas não são suficientemente gabaritadas que o salário é muito baixo e coisas do gênero mas esse dado mostra aquilo que a gente estava comentando desde o início que eu vou repetir inúmeras vezes mais uma vez pela enésima vez de que o estado do Rio Grande do Sul ele não é decadente ele não é decadente é uma pena não ter aqui o representante do Paraná porque seguidamente os grandes comunicadores os formadores de opinião gostam de dizer olha como o Paraná cresceu como o Rio Grande do Sul ficou para trás a comparação com o Paraná por ter uma população mais ou menos equivalente a coisa do gênero o número não sustenta o número não sustenta isso é emprego isso é emprego e não é emprego público não é emprego público estão todos os empregos confundidos pode passar? bom aí o problema agora vamos começar com alguns obstáculos no caminho o primeiro dele evolução das taxas de homicídio isso está no mapa da violência o mapa da violência é um estudo extremamente sério tem uma metodologia em conteste o mapa da violência para vocês terem uma ideia ele é lido porque o tema da violência brasileira é estudado em cerca de 12 universidades no planeta os colegas por exemplo da Universidade Livre de Berlim eles têm um departamento de estudos brasileiros e tem um seminário sobre tipos de violência na América Latina e particularmente o Brasil é tratado isso é uma vergonha para nós mas é tem 10 ou 12 grandes pesquisadores europeus e particularmente alemães interessados em por que o Brasil tem uma violência tão grande eu lembro eu lembro e não custa nada dizer isso que eu enchi a boca é uma questão minha mas que eu lembro bem quando eu estava um diretor acadêmico ou coisa do gênero que o problema da violência no Brasil era porque nós não tínhamos chegado no governo no dia que a gente chegar no governo vai ter emprego para todo mundo e a violência acaba a nossa violência é porque a direita está no governo bom não preciso completar está ali os dados então é isso é uma sociedade violenta a polícia mata demais bandido mata demais enfim tem grandes especialistas que comentam a respeito disso mais do que isso o Núcleo de Estudos da Violência da USP e o da Universidade Federal do Rio de Janeiro tem estudos belíssimos sobre o tema agregando pobreza classe média sociedade violenta etnias e para aí vai quem morre quem mata aquela coisa toda mas o dado ele mostra de maneira clara que o número não baixa o número não baixa e é um número que ele dilacera sobre vários aspectos esse enfim os números estão ali para mostrar que com exceção de um ou outro rebaixamento e depois vem com força no ano seguinte os números de Brasil e Rio Grande do Sul eles mais ou menos combinam eles mais ou menos combinam em termos de violência e não é um ou dois por cento a mais ou a menos que vai mudar a trajetória da linha pode passar por favor bom aí o outro problema o déficit carcerário esse é um número que está no planeta inteiro o número que inclusive está no site da FIFA estava vendo hoje da manhã que é um número explorado inclusive para outros tipos de discussão que não são apenas discussões sobre violência direitos humanos ou coisas do gênero esse número tende a mudar evidentemente dado o investimento e mais preciso no Rio Grande do Sul agora esse é o dado que vai ser explorado pela direita de alguma forma e é um dado brutal que é o tamanho do déficit que vem junto com as FEE e eu comparei os dados da FEE sobre violência e sobre população carcerária e os dados da SUSEP e os dados com metodologias diferentes que eu tive que fazer digamos um tratamento estatístico para isso eles combinam eles combinam e dá isso a capacidade penal e a população carcerária bom dado fala por si só também por favor bom aí um dado que vai contribuir muito não apenas para a gente entender o crescimento econômico ou seja o incremento econômico brasileiro e portanto gaúcho algo como o número de mortes também no trânsito e por aí vai mas é um número que diz respeito ao tamanho da frota evidentemente que o tamanho da frota não é acompanhado porque tem velocidades distintas de mudanças importantes no tamanho da infraestrutura rodoviária tu não não tem jeito um aumento de venda de 10% de automóveis não corresponde a um aumento de 5% da malha rodoviária não tem como fazer isso em nenhum país do mundo se consegue uma velocidade tão grande de investimentos mas os números estão ali para mostrar o total do Rio Grande do Sul é o número de emplacamentos é isso então o dado ele foi tratado a partir dos dados do Denatran que é o número de emplacamentos então não tem jeito é uma nova placa o novo o novo automóvel que está rodando justamente o novo veículo perdão o novo automóvel e aí tem três linhas a linha azul parece o símbolo da Chevrolet mas não é de propósito isso eu sei depois que eu me dei conta disso é o do automóvel o vermelho caminhões e o verde de motocicletas tem vários aspectos um deles é que caminhão se amortiza em muito mais tempo o caminhão ele é utilizado no Brasil a ideia de média de um caminhão no Brasil é em torno de 25 anos média quer dizer que tem caminhões rodando há 35 anos então tu não renova a frota de caminhões tão rápido ou seja tem muito mais manutenção custa muito mais caro aquela coisa toda então não é só caminhão de verdureiro não é nada disso mas é no total então em torno de 25 anos que a gente imagina aqueles entrando e saindo das CEAS ou coisas do gênero muito velhos não é apenas isso o dado de automóveis tem um aumento também mas uma renovação menor do que das motocicletas e o dado das motocicletas ele é brutal e por quê? porque é mais barato porque comprem 60 prestações porque entraram as chinesas no Brasil é fácil montar tu tem a zona franca de Manaus pouco imposto coisa do gênero então é muito mais barato comprar motocicletas o que representa também um aspecto da renda importante então são veículos evidentemente particulares aqui não tem nada relacionado a locomoção pública ou enfim investimentos públicos nisso investimento privado pode passar deu outro dado mortes e acidentes rodoviários aqui tudo confundido Rio Grande do Sul que são as vias federais estaduais e municipais no relatório há uma outra sessão na parte de infraestrutura rodoviária na qual eu trato especificamente das rodovias estaduais aquelas que estão sobre digamos assim o mano dos organismos do estado que os números não diferem muito não tem muito mais a bater palmas e aí evidentemente que são os dados da carnificina então tem um aumento alguém poderá dizer mas veja bem Eduardo aumentou a frota o número de mortes não aumentou tanto esse argumento ele é pobre por várias razões e ele é um argumento que não vale então o número ele continua a ser brutal apesar da queda em 2007 depois a partir de 2008 aumenta e parece que tem alguma coisa colada no Rio Grande do Sul em torno de 2 mil mortes por ano em estradas o detalhe o detalhe e é um dado que eu não quis explorar porque não ia ter espaço no relatório mas é um dado extremamente interessante que mostra que o número de acidentes ele aumentou o número de mortes permanência a mesma todavia o número de inválidos para o trabalho fruto de acidentes de trânsito aumenta a cada ano particularmente motociclistas então a quantidade de paraplégicos não apenas do Rio Grande do Sul e o número do Rio Grande do Sul não é o mais eloquente se a gente pegar os números de Rio, São Paulo e Minas Gerais então é impressionante e isso vai ter um repartimento sobre o que? sobre pensões aposentadorias precoces órfãos entre outros que não tendem a baixar muito pelo contrário tendem a aumentar em nível nacional então o número é o número da carnificina um pequeno detalhe também que é um dado interessante porque tem gente que estuda isso na academia se estuda tudo que são os dias da carnificina o dia nacional do acidente de automóvel é na madrugada de sexta para sábado entre 3 e 8 da manhã então a probabilidade do se estantar e morrer entre 3 e 8 da manhã é 20% maior do que qualquer outro dia e em qualquer outro horário então é isso é onde e daí eu fui entender porque as equipes de sexta-feira em pronto-socorro são maiores que as de sábado porque os médicos já aprenderam isso o dia da carnificina é na sexta-feira o cara terminou o trabalho coisa e tal enchar a cara aquela coisa sábado tem muito menos do que sexta muito curioso mas enfim no restante do planeta é no sábado no Brasil é na sexta o Brasil é o único país do mundo onde se mata mais na sexta do que no sábado tirando Israel cujo feiro não porque é domingo é domingo o domingo é domingo deles é o nosso sábado e por aí vai tirando Israel é o único país do mundo que é na sexta-feira isso é muito curioso é uma coisa a ser pesquisada cerveja sei lá bom enfim por favor bom aí um dado social e que o número de Brasil é muito maior do que o número do Rio Grande do Sul esse é um estudo interessantíssimo do IBGE e que eu consegui extrair os dados primários para sair do Brasil e conseguir entrar em Rio Grande do Sul eles chamam duas coisas e isso foi em debate de três ou quatro anos no IBGE para se conseguir fazer estudos sobre aquilo que se chama de aglomerações subnormais aglomerações subnormais não é apenas favela é cortiço é acampamento do MST ou de sem terra ou de sem tetos ou ocupações irregulares em áreas urbanas e por aí vai então se conseguiu montar uma metodologia cheia de furos evidentemente mas aquilo que a gente conseguiu para conseguir dados comparáveis para se chamar aquilo que chegou no nome eu estava nessa discussão eu estava nessa discussão eu participei dessa discussão para se chegar a aglomeração subnormais a gente levou um mês e meio de discussão porque o movimento social não queria ser chamado de subnormal bom então se não é subnormal é o que? é subregular não se é subregular é daí está contra a lei você sabe essas coisas de discussão enfim discussões que entraram madrugadas adentro para chegar a um termo bom acabou vencendo então aglomerações subnormais frente a aglomerações regulares então reparem não é irregular porque se é irregular você está contra a lei como é que você coloca alguém que nunca teve nada sem contra a lei isso é um problema cidadania aquela velha discussão que a gente trata há 30 anos há 40 anos e por aí vai mas enfim desculpe não é apenas a posse também é a questão da posse mas não é apenas a posse você pode ter a posse em viver num cortiço por quê? porque você não tem condições de ter água não tem condições de ter luz está tudo ali dentro a suburbitação está ali também bom daí qual é a questão isso por que o IBGE? é importante frisar desde já porque isso é imagem de satélite isso é imagem de satélite então são lugares onde as pessoas vivem mal e deveriam viver melhor ou pior lugares onde as pessoas vivem tem seus filhos tem escola tem posto de saúde tem bombeiros ou coisa e tal mas não deveriam estar ali área de deslizamento próximo de mananciais de água territórios ocupados e que estão na justiça há 50 anos para serem desocupados mas que nenhuma prefeitura quer meter a mão por razões evidentes porque vão onde colocar essas pessoas e por aí vai bom o que é o Rio Grande do Sul? o Rio Grande do Sul tem nas áreas subnormais e nas áreas regulares há exceção de energia elétrica e isso não significa que as pessoas não puxem gato isso não significa muito pelo contrário talvez seja de 90% aquele dado mas o Rio Grande do Sul ele urbaniza áreas irregulares ou chamadas suburbanas em nome de cidadania em nome de cidadania ou seja, as pessoas tem que ter acesso a alguma forma de esgotamento sanitário tem que ter acesso a alguma forma de água e do destino do lixo também então esse é um problema menor para o Rio Grande do Sul e por que menor? porque a parcela das aglomerações subnormais no Brasil representada pelo Rio Grande do Sul ela é menor Rio Grande do Sul sobre o Brasil apenas 3,5% das aglomerações subnormais então se mapeou no IBGE 223 aglomerações subnormais em todo o estado do Rio Grande do Sul os mapas são interessantíssimos na região metropolitana em torno de Caxias do Sul em torno de Pelotas e sobretudo um fenômeno que tem cerca de 15 anos cerca de 15 anos e tem aumentado que são as chamadas favelas rurais e que tem sido muito pouco estudadas que são aquelas favelas criadas entre uma fazenda e outra que são de espeões que não tem para onde ir mas que ao mesmo tempo as fazendas foram mecanizadas então se encontra favelas rurais e favela não é o termo mais correto mas vamos usar a favela porque ele é uma aglomeração subnormal que reagrupam entre 15 e 60 famílias em todo o interno do Rio Grande do Sul por isso o número também da Canguçu Canguçu é muito representativo disso nós temos um aluno trabalhando justamente com a favelização rural e que dá um número impressionante são pessoas sem nada absolutamente sem nada é mais difícil conseguir um gato porque tu não tem tantos postos de luz para puxar a telefone celular não existe o sinal não chega e por aí vai então no meio do nada e quando eu digo nada eu coloco entre aspas claro tem produção agrícola pecuária ou coisa do gênero tu encontra um agrupamento de 15 ou 20 famílias isso é novo isso é novo para nós é muito diferente dos livros lá do Ciro Martins do Porteira vocês lembram de toda essa série que fala do gaúcho pobre do gaúcho a pé ou coisa do gênero isso é um fenômeno novo isso é um fenômeno novo e é diferente da favela dentro de áreas urbanas e estados médios do Rio Grande do Sul Caxias do Sul é complicadíssimo tem um outro estudo que eu fiz alguns anos atrás que mapeia o crescimento populacional da região nordeste do Rio Grande do Sul e particularmente no entorno de Caxias do Sul é impressionante o bolsão de miséria em algumas regiões e Caxias não faz questão nenhuma de tratar isso quando eu digo tratar é de publicizar isso porque Caxias é visto como um município rico coisa e tal aquela coisa quando uma mentira é contada 100 vezes ela vira verdade então vai indo mas enfim então o número ele não é tão impressionante mas ao mesmo tempo diz olha 223 aglomerações o número de municípios atingidos são apenas de 23 mas veja são 23 municípios que reagrupam 223 áreas o que significa que muitos municípios tem mais de uma área chamada de subnormal evidentemente que Porto Alegre está na frente disso Alvorada Cachoeirinha Canoas nas cidades médias Pelotas tem muito e por aí vai vamos passar? bom aí vem a questão aquilo que eu acho que o Raul queria comentar que é a questão do crescimento demográfico do Rio Grande do Sul esse é um problemão isso é um problemão o Rio Grande do Sul é o estado do Brasil que menos cresce em termos populacionais e a cidade de Porto Alegre entre 2000 município aqui de Porto Alegre entre 2000 e 2010 teve um incremento de 5 mil pessoas 5 mil pessoas ao público na arena do Grêmio para Grêmio e Inter de Santa Maria um domingo de tarde um domingo de tarde mais ainda tu pode levar acompanhantes sem pagar mais o ingresso é isso é isso que teve um incremento em 10 anos isso é muito pior do que o que a Suécia vivenciou nos anos 80 do que a Finlândia vivenciou nos anos 90 esse é um problemão esse é um problemão esse é um problemão nos próximos 30 anos vai ser o principal problema do Rio Grande do Sul na nossa opinião e o que dão os dados isso é claro o Rio Grande do Sul não é um estado atrativo para vir morar aqui quais são as alegações? é longe é frio é frio o frio espanta as pessoas isso explica porque os países escandinavos que tem o IDH altíssimo não atraem população não, mas é uma pergunta se são tão ricos os nossos irmãos africanos latino-americanos asiáticos eles lêem jornal eles sabem que a Dinamarca é o melhor lugar do mundo para se viver por que as pessoas não vão viver na Dinamarca? para trabalhar na agricultura para ser eletricista caixa de supermercado porque é frio porque é frio não, não tem política que coloque eles para fora eles até atraem o Canadá o Canadá não é um país atrativo passa oito meses do ano debaixo do gelo as pessoas têm receio disso e elas têm certeza de que elas vão virar picolé elas têm certeza disso isso ninguém faz questão de mudar até nesses países porque tem muito medo de migração mas é uma certeza entre os mais pobres não, não se busca isso ah, então vão para o sul da França Badeu não tem emprego vão para a Itália pior ainda por várias e várias razões vão para Portugal vão para Espanha aquela coisa toda Estados Unidos ah, porque já tem meu primo que chegou aquela coisa toda mas enfim o Rio Grande do Sul não é um estado atrativo o Rio Grande do Sul expulsa a gente encontra Gaúcha em todos os lugares do Brasil todavia e aí é que está o dado o número não é de hoje qual é o número ideal para repor a população? segundo os demógrafos em torno de 2,1 2,2 de crescimento anual tu tem que ter isso para repor a população que morre considerando taxas de natalidade taxas de mortalidade o Rio Grande do Sul desde os anos 80 ele cresce abaixo de 2 esse número jamais foi atingido pela Suécia e pela Finlândia esse número é inédito no planeta não tem nenhum lugar do mundo que cresça tão baixo a não ser populações que passaram por algum trauma a Sérvia a Croácia agora que recuperam dado a guerra civil mas não existe nenhum lugar do mundo como isso isso é impressionante isso é impressionante e não é tema de debate por quê? por uma razão simples aí outro mito urbano não se fala mais mas se falou durante muito tempo nos últimos 20 anos da bomba populacional que seria o Brasil os pobres têm muitos filhos coisa e tal deu certo a política de contracepção tanto feminina quanto masculina deu certo isso aconteceu que nem os assintos de segurança e automóvel deu certo é uma coisa que a gente tem que falar e daí bom a chegada da mulher ao mercado de trabalho repor para muito mais tarde ter filhos coisa e tal as minhas alunas na universidade tanto da graduação quanto no posto são raríssimas aquelas que têm um filho as que têm dois filhos então é um fenômeno são raríssimas na universidade e eu estou lidando com o quê? com meninas entre 18 e 35 anos são raríssimas mas é que elas têm filhos ah eu penso depois coisa e tal não quero ter filhos é a carreira que importa aquela coisa mas não é só isso não é só isso é incerteza em relação ao futuro é incerteza em relação ao futuro e daí chega aquele número impressionante de 2010 e 0,49 de crescimento isso é número de crescimento de guerra civil para vocês terem uma ideia só em fenômenos de guerra civil tu chega a isso que evidentemente que ninguém quer colocar um filho no mundo em uma guerra civil os números da Síria mostram isso não é o mesmo em todas as faixas etárias e não é o mesmo em termos de sim não é o mesmo em termos de classe de renda não é o mesmo mas todavia vê bem uma coisa e aí é que está o ponto é bom tocar nesse assunto aqueles que tinham dois filhos a geração da minha mãe por exemplo que teve dois eu e minha irmã hoje tem zero aqueles que tiveram oito filhos não tem quatro tem um tu entendeste? a queda ela é brutal é evidente que quando tu viajas tu encontra pessoas que tem seis filhos mas são raríssimas são raríssimas o fenômeno que antes era raro ele se tornou mais raro ainda então é muito comum assim no Rio Grande do Sul família de bisavós de origem italiana alemã aquelas coisas quantos tios avós tu tem? tenho doze tios avós dez tios avós daí cai para os tios ou coisa do gênero para seis ou sete daí na geração sujeito é um eu pergunto isso em aula para os meus alunos quantos irmãos vocês têm? a grande maioria dos meus alunos são filho único já me procuraram quando eu entro em demografia no pós-graduação não raro lhes diz assim e pior porque eu sou filho único e de acidente não era para eu estar aqui eu não fui planejado mas tudo bem deu certo meus pais ficaram contentes ou de mãe solteira o que é um detalhe que tem a ver com planejamento familiar alguma coisa que não deu certo no percurso mas enfim então vejam é disso que a gente está falando esse número vai levar e eu não sei se é outra perdão antes de passar né só para ressaltar é o tamanho da faixa etária em 2000 e 2010 da população economicamente economicamente ativa porque uma coisa é ver o tamanho da população outra coisa é ver a quantidade de crianças que é nessa população e aí que está o interessante abaixo de 14 anos nós tínhamos em 2000 26% dos gaúchos em 2000 de cada 100 gaúchos um quarto tinha menos de 14 anos em 2010 é de apenas 21 é de apenas 21 bom vamos pensar aquele que tinha 14 anos em 2000 ele entra na outra faixa em 2010 só que ao mesmo tempo tu aumenta a régua para cima e tu passa a ter mais indivíduos 65 anos dado o aumento da longevidade que foi primeiro a primeira tabela que tem a ver com IDH longevidade aquela coisa toda que diz respeito ao melhor padrão de desenvolvimento brasileiro e o que nós desejamos evidentemente bom resumo da história a parcela daqueles entre 15 e 64 anos o que é de 15 e 64 anos? é a população economicamente ativa trabalhar com menos de 15 é trabalho infantil trabalhar com mais de 64 é exploração de velhos então é o ideal para a organização internacional do trabalho dá para trabalhar com menos de 15? dá tem que ser aprendiz tem que ir no ministério do trabalho dizer que tu está seguindo o espaço do teu pai que tu está cuidando do armazém que tu é agricultor aquela coisa toda dá para trabalhar com mais de 64? dá não é contra a lei mas não é o esperado não é o desejado e esse número chega a 69,84 esse número não será repetido nós estamos num período que se chama de bônus demográfico é a primeira e única vez na história que isso vai se dar no Brasil exatamente o momento que a gente está que a grande maioria da população em idade para trabalhar qual é o número ideal para os demógrafos? o número ideal para os demógrafos é que esse número seja em torno de 58% vejam nós chegamos a 70 e por que que eles dizem isso? porque a gente tem os passos dos países europeus sindicalismo luta social conseguir isso organização internacional do trabalho enfim que dá um número meio que mágico que é de 58,60 e nós batemos 70 isso a gente vai pagar caro e vai ter que ter uma política não apenas de fertilização não sei como ou de atração de mão de obra se a gente tentar organizar esses números e tentar usar uma análise dessa migração que é que é que a gente sai do estado já tirou o perfil que as pessoas tem no Brasil o Brasil é um estado sectário ele é um estado de desligação e ele é um estado de grupos que se ajeitam se acomodam dominam outros parceiros e a grande uma grande parte da sociedade está fora desse processo com a sorte ela consegue se servir não sei dizer eu não sei talvez você tenha razão pode ser que depois a gente vai abrir para o debate depois que você vai acabar a exposição vamos passar para o outro eu estou terminando eu estou encerrando claro eu sei disso evolução do programa Bolsa Família aí é o número que veio do Ministério do Desenvolvimento Social e do trabalho de alguns colegas que trabalharam justamente com isso com os dados primários daí eu consegui reagrupá-los para criar isso o que a gente sabe sobre o programa Bolsa Família que o número de famílias beneficiárias do Bolsa Família elas aumentam no Rio Grande do Sul porque o espectro digamos do Bolsa Família ele aumenta ao mesmo tempo que ele provoca a diminuição daquilo que eu estava comentando antes que da extrema pobreza mas frente ao Brasil o número de famílias ele diminui então onde é que eu estou querendo chegar que o aumento do número de famílias atendidas pelo programa Bolsa Família Nacional em todo o Brasil não corresponde ou é muito maior do que o aumento das famílias atendidas no Rio Grande do Sul o que dá uma parcela menor o que é bom o que mostra que tem menos pobres aqui ao mesmo tempo que a faixa de valor destinado para o família ele aumenta enfim esse é o dado que está no capítulo sobre políticas sociais vamos passar por favor bom número de hospitais eleitos isso aqui eu só coloquei para ilustrar justamente a questão da saúde que esse número da FEA dados baseado no que é no Ministério da Saúde Ministério do Desenvolvimento Social e particularmente os dados do INSS que foram reagrupados eu retrabalhei eles para poder dar uma tabela como essa então vejam o número de hospitais ele diminuiu no período claro que o número de leitos ele aumenta não tanto quanto se espera aquele grande debate o problema da saúde a saúde vai ser visitado nas eleições ou coisa do gênero e que dá o número de leitos para o hospital em torno de 90 para os hospitais eu não tenho capacidade de dizer se esse número é ou não é suficiente não foi o escopo do trabalho tem gente muito boa trabalhando sobre isso sobre a economia da saúde o que isso representa mas é um número que chama atenção porque é um número muito regular com o passar do tempo bom vamos passar adiante bom taxa de mortalidade infantil aquilo que eu estava comentando qual é o o Rio Grande do Sul é o que está em negro sempre foi menor do que a brasileira por razões evidentes muito menor do que o norte e o nordeste que tem digamos assim políticas sociais chegaram depois do que as políticas sociais aqui do Rio Grande do Sul mas o número ideal o zero o número inalcançável mas desejado em torno de zero e a queda ali é brutal e já vem nos acompanhando já há vários anos isso é melhoria da água da alimentação da saúde da mulher das creches da alimentação infantil até um ano até cinco anos e ali particularmente até um ano de problemas congênitos aquela coisa toda e que mostra essa queda o que chama atenção o que chama atenção é que segundo os colegas que trabalham com tecnologia da saúde é que nós caminhamos rapidamente e aí é uma hipótese que eu estou lançando para um teto abaixo de determinado teto nós não conseguiríamos baixar a não ser que a gente dê um salto tremendo em termos de movimento qual é o teto o teto de torno de nove no Rio Grande do Sul nove sobre mil esse número não baixaria de nove esse é um número bom é um número bom mas sabendo que tem países que tem três ou quatro mas que chegaram muito antes na frente por exemplo a França que tem o melhor sistema de saúde do mundo o número é de três e meio quatro dependendo do ano quando subiu de três e meio para quatro o ministro da saúde caiu foi um escândalo só para vocês terem uma ideia então não se admite a possibilidade de aumento de mortalidade infantil receitas e despesas públicas do Estado esse é um outro dado interessante e que diz respeito àquilo que eu estava comentando antes ou seja por que as receitas elas aumentam não é fruto apenas de aumento de impostos não é melhor arrecadação mas também é melhor gasto é impossível não gastar mais do que é políticas sociais eu acho que tem que ser baseado nisso dá para gastar zero? dá só que daí tu te muda para a República Centro-Africana daí é o que é daí tu não tem recolhimento de lixo tu não tem políticas sociais ou coisa do gênero peguei um país que está lá na rabeira ou Haiti no PNUD então esse é o dado que mostra que é um aumento de receitas e um aumento de despesas do Estado e que uma acompanha a outra qual é o dado que seria o ideal olha gasta aquilo que tu arrecada não dá para fazer isso qualquer política keynesiana de investimento sabe que tem um ano que tu vai ter que gastar mais não tem como escapar disso vamos passar por favor bom servidores públicos a parcela empenhada claro que eu sei disso mas é evidente é só não gastar daí tu arrecada menos também daí fica bem claro mas as cretinistas elas aparecem com o tempo a gente sabe disso elas não mas enfim aí é um dado que eu sei que o Raul gosta muito eu já vi ele discutindo outra vez que é o tamanho de ativos e inativos esse é um dado da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul que mostra alguns chamam de uma bomba previdenciária ou coisa do gênero e esse é um dado para ser tratado eu tenho colegas muito mais gabaritados que trabalham com essas questões sobre as finanças do Estado e finanças públicas e que mostram isso o tamanho dos ativos e dos inativos de cada 100 indivíduos que trabalham ou trabalharam no Estado essa é mais ou menos a divisão do bolo diminui os ativos aumenta os inativos esse é um dado também já por demais debatido bom as recomendações daí eu já estou terminando esse é o penúltimo slide ela se baseia num relatório diz respeito ao que bom primeiro é o discurso ou combater esse discurso da decadência histórica do Rio Grande do Sul não faz sentido os números mostram que isso não faz sentido mudança da composição do Rio Grande do Sul está se desindustrializando está perdendo a agricultura por outros estados bom, mas fazer o que? não tem mais tanta terra a agricultura também vai para Goiás vai para Mato Grosso vai para o sul do Pará não existe mágica e não é culpa de ser gaúcho que essas coisas acontecem política de interiorização do desenvolvimento aquilo que a gente já fala há muito tempo já se parou e isso é uma coisa uma ideia que vinha lá dos anos 80 e os meus colegas de Pelotas não gostam muito de ouvir falar nisso quando as grandes bandeiras dizem que o problema é a metade sul que a metade sul é esquecida não, a metade norte também é um problema o eixo de crescimento do Rio Grande do Sul está concentrado 54% do PIB do Rio Grande do Sul está no eixo entre Porto Alegre e Caxias do Sul 54% do PIB e o número não para de crescer esse é um detalhe importante alguma coisa nos últimos dois anos com o polo de Rio Grande alguma coisa conseguiu ir mais para o sul e o número cresce mas não na velocidade que crescia antes então deu digamos assim a curva ela deu uma inflexão mas tudo indica que ela vai subir que é isso que atrai que tem economia de escala aquela coisa toda a questão da saúde já debatida aqui que tem a ver com homicídios leitos de hospital coisa e tal então tem dezenas de bons trabalhos sobre isso o teste carcerário do estado questão da violência os gargalos de infraestrutura do Rio Grande do Sul que eu não quis explorar aqui que isso dá um seminário inteiro por várias e várias razões e o PAC que vocês viram que estava lá no início que eu não vou comentar que também dá um estudo tremendo sobre o Rio Grande do Sul acidentes rodoviários que é aquele número mágico das duas mil mortes é impressionante ele estaqueou nas duas mil parece que no início de cada ano tu sabe o que vai acontecer no final do ano vão morrer duas mil pessoas e o envelhecimento populacional no meu modo de entender as questões centrais elas estão localizadas em algum lugar entre um para combater esse discurso mas ao mesmo tempo ele é amparado pelo envelhecimento populacional não há paralelo no planeta na bibliografia eu não encontro nada igual não encontro nada igual tanto é que uma das coisas que eles se perguntam e talvez seja um dos problemas de sincronia entre governos e CEPERS é entender o número de crianças que vão para a escola porque ele diminuiu brutalmente nos últimos anos tá e como é que tu explica para o município que não precisa de uma escola porque não tem criança vocês entendem o que não chega como é que tu coloca isso no jornal muito obrigado tá companheiros nós vamos fazer um intervalo de 10 minutos depois nós vamos voltar para que a gente possa abrir o debate fazer os questionamentos antes de ir olha eu gostaríamos de dar dois recadinhos para vocês tá um é dizer que ao fundo nós temos uma banca de livros da Fundação Perseu Abramo com novos lançamentos enfim todo mundo que quiser dar uma olhada e poder adquirir também nós temos café e água lá atrás e aí olha que ia dar um recadinho também é os meus dois informes são de utilidade pública o primeiro exatamente é que eu falei sobre os estudos que a Fundação encomendou os estudos temáticos sobre o Brasil e falei sobre os estudos que a Fundação encomendou sobre os Estados mas não falei o principal no caso dos estudos sobre o Brasil isso já resultou em um conjunto de livros tem 17 prontos e dois em processo de produção que estarão disponíveis aqui não sei se já estão ou se não estão estarão já estão aí o PBB já chegou já estão aqui disponíveis na banquinha da Fundação Perseu Abramo além de vocês poderem acessar também todos os interessados pela nossa página download por download gratuito e os os projetos para os Estados também vão resultar no conjunto de livros já estão em processo de produção alguns como o Eduardo já entregaram o seu e portanto acho que provavelmente será o primeiro a ficar pronto já está diagramado só ainda não foi impresso deve ter ido para a gráfica alguns ainda estão entregando mas nós teremos ao final um conjunto de estudos sobre cada Estado da Federação em formato de livro também com acesso inclusive gratuito na nossa página e o segundo informe importante para quando a gente voltar é que nós estamos transmitindo esta oficina ao vivo pela TV FPA então quando a gente voltar para o debate é importante que as pessoas façam uso da palavra no microfone por conta disso e se deem conta de que estão falando para todo o Brasil então café depois a gente volta então companheiros nós vamos iniciar o debate propus aqui que nós fizéssemos intervenções de três minutos nós temos dois microfones um aqui ao lado esquerdo e um ao lado direito a gente pede que o utilize porque a gente está gravando a gente está fazendo online a transmissão do nosso debate então está aberto para quem quiser falar para a gente poder aprofundar nosso debate a gente sabe que o estudo apresentado pelo professor Eduardo Felipe ele é bem diverso denso tem diversos aspectos que a gente pode estar aprofundando e comentando o debate então é importante que os companheiros colaborem companheira Neca Oi eu sou a Neca professora atualmente estou trabalhando na diretoria de formação e educação da FDRH eu mais pergunta assim fiquei mais curiosa em relação a se nesse nesse estudo que vocês realizaram se também tem mais informações ou dados sobre gestão pública né sobre a gestão do estado eu sei que claro os números refletem na sociedade né na economia nas políticas sociais na população em todos esses dados que colocaste ali mas em termos de políticas públicas em termos de gestão tem alguma coisa também nessa pesquisa né e em relação então a questão de gênero também né políticas que ali colocaste algumas né políticas na área saúde aparece saúde educação segurança segurança né violência tema da violência e mobilidade urbana transporte né problemas nesse sentido quer saber se tem outros dados né mais relacionados então outras políticas e gestão pública eu queria propor que nós fizéssemos um bloquinho daí pro professor pegar e juntar os pontos e responder tudo junto tá bem eu acho que a gente também aqui tá começando um trabalho aí ou dando sequência um trabalho de programa de governo com o partido com o governo né e acho que esse material e esses números vão ajudar bastante eu a minha questão aí é não sei se tem no trabalho há alguma coisa sobre assim o que pra mim são os grandes gargalos aí os grandes entraves né do que o governo tem que enfrentar no próximo período aí e não só imediatamente como eleição mas como política nossa né nacional e nos está uma já aparece ali os números só não dá conta da gravidade do problema que é a questão dos regimes próprios de previdência né que que é a forma como tu tem que pagar aquela conta né na hora de traduzir aquilo ali no nosso caso aqui no estado o orçamento que é o orçamento que foi entregue hoje na assembleia vai a 6 bilhões e meio essa brincadeira é três vezes o da dívida portanto é muito mais importante significativo né e nós temos que ter um encaminhamento regional ou nacional para enfrentar isso ou através de extensão dessa complementar que foi criada por os federais para todos os estados porque nada resolve o imediato mas te dá uma perspectiva né de que daqui 20 anos daqui 25 anos tu vai estar desafogado dá pra planejar dá pra pensar dá pra isso é uma coisa a outra é o problema da da dívida que nós vamos terminar a dívida devendo mais do que começou quando começou a dívida depois de pagar 15 anos ela vai estar maior então se passasse a câmara se o senado aprovar já dá um bom desafogo já dá um bom desafogo né porque mudaria o indexador e mudaria a taxa de juros e isto desafoga bastante aí né e o outro terceiro problema que eu vejo aqui como gravíssimo também aqui no estado e não é só pra nós outros estados devem viver isso também com é as mesmas agruras né é é o a guerra fiscal né o problema do 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 de como nós podemos ter uma política que acabe com o uso né é do imposto dos tributos como política industrial como quer dizer o estado garante financiamento o estado garante uma série de coisas e ainda tem que abrir mão de tributo então é é ou algumas coisas que pesam pro estado como o nosso que é o caso da desoneração não é da exportação de produto primário mas o que que isso que o estado ganha pelo amor de deus os caminhões estragam as estradas não emprega ninguém pode comprar trator máquina mas fora disso não entra um tostão nos cofres públicos então estas questões que não são saídas só para o rio grande mas que nos dariam outro uma outra sobrevida nos dariam outras condições de ter capacidade de investimento o governo aqui hoje usa os depós judiciais usa os dribles do caixa único para ficar botando dinheiro para cá e para lá uma dança uma ciranda né de recursos e estamos com crescentes financiamentos para sair do círculo vicioso ali de ficar só no pagando as contas e administrando salário que é o que o Rigoto e a EDA fizeram então eu acho que sobre esses temas nós não vamos ter solução imediata mas nós vamos ter que ter discurso vamos ter que ter proposta né projetos olha isto é um problema mas nós vamos enfrentar por aqui acho que esse é o grande desafio que o Danelis aí e a equipe coordenando o programa e o teu trabalho e a relação com a academia que precisamos ajudar acho que essas respostas é que são chaves aí para nós poder enfrentar o desafio aí de reeleição muito obrigado companheiro Sérgio daí só peço para pegar o microfone aqui também Eduardo Eduardo ali nos estudos que tu faz o estado como um todo aí é uma pergunta tu conseguiste dentro desse processo dar uma estratificada como por regiões em função da particularidade quando tu fala em região metropolitana a gente sabe que a região metropolitana ela foi crescendo muito mais sobre o critério da ótica vamos lá que tu é amigo meu e eu quero virar para a região metropolitana do que critérios que 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 como define-se uma região metropolitana o recorte estratificado e estratigráfico o recorte na verdade regionalizado do Rio Grande do Sul tem uma particularidade se eu discuto na verdade a região sul ou se eu discuto o planalto né então assim tu chegou a aprofundar um nesse nesse trabalho porque para nós isso esse recorte do território ele é fundamental se nós tratar todo mundo igual nós vamos ter problema né então é mais uma pergunta porque isso nos preocupa e aí só para não deixar passar batido quando a gente fala fala de efeito da agricultura tu fala de seca fala de algumas mudanças climáticas que não estão ao nosso domínio mas ao mesmo tempo tem instrumentos na verdade que estão ao domínio do estado e o estado não dá importância para o processo né não sei se aprofundou alguma coisa quando eu faço análise de 2005 daquela seca né bom realmente houve uma mudança global mas tivesse sido feito uma política pública prevendo algumas coisas que já estão sendo anunciadas há muito tempo de repente nós não tínhamos aquela queda na arrecadação e aí todo mundo começa a descobrir que a água é importante né quer dizer não é agricultura tem um produto que não é faz não se faz a gestão não é mais uma linha assim saber da regionalização se tu previu isso no trabalho ou já trabalhou o companheiro tá tudo bom tá então tá eu sou do ministério da saúde do programa mais médicos e até a minha intervenção nesse sentido que o eduardo falou sobre a mortalidade infantil e alguns outros indicadores de saúde e que a gente alcançaria um teto de 9 e aí a gente não conseguiria a não ser que houvesse uma mudança uma revolução na estrutura saúde nacional e eu acho que a a presidenta ela conseguiu começar se ela já não tá em em franco desenvolvimento que é com o programa que possibilitou a atenção para 48 milhões de brasileiros que é mais ou menos um quarto da população brasileira isso representa muito mais que cobertura é uma reestruturação da da rede de saúde e isso vai ter um impacto não só nesses indicadores de mortalidade infantil mas também em gastos em saúde gastos que são catastróficos para a maioria das das famílias especialmente nos locais onde esses profissionais estão atendendo que são regiões de maior vulnerabilidade no interior do país no estado também é então até a gente coloca essa se coloca a disposição para ajudar nesse próprio nesses próximos dez anos de estudo aí do 2010 a 2020 é para tentar avaliar o impacto tanto em saúde quanto em economia para as famílias do programa obrigado companheira juliana boa tarde sou juliana sou diretora de políticas educacionais da uni secretária da juventude do PT de porto alegre na verdade queria primeiro fazer um questionamento em relação continuamento não mas uma pergunta em relação à exposição que foi feita do professor é referente a questão do debate de violência eu não identifique não vi se tem ou se tem algum outro momento que acabei chegando na metade da apresentação um recorte específico sobre juventude né inclusive o mapa da violência a gente tem bastante feito bastante recorte da juventude especialmente a juventude negra se tem algum tipo de recorte em relação à violência causada pelo tráfico de drogas que eu acho que é um outro debate central para a gente discutir no nosso programa de governo a gente vem insistindo bastante nisso pela juventude do PT com a direção do partido dos trabalhadores e também se tem algum recorte específico sobre a violência contra a mulher que eu acho que também é outro tema central né inclusive para a gente avaliar então o pós 2010 e aí queria também fazer um questionamento não sei a quem eu dirijo o questionamento se é a direção estadual do PT se é a fundação parcial abramo sobre a questão desse estudo ter sido feito 2000 2010 e me levanta o questionamento da necessidade da gente ter um balanço duro e de muita consistência em relação ao período do nosso governo porque se nós vamos debater a construção do nosso programa de governo a gente precisa realmente ter uma análise desse pós 2010 né para a gente conseguir avaliar no que a gente avançou em relação a esses dados que o professor apresentou acho que isso é central e aí especificamente para nós da juventude isso é muito importante né porque a gente vinha discutindo para a construção do programa de governo do Tarso de 2010 uma série de políticas que seriam centrais para fazer esse recorte de juventude em todos os pontos em todos os eixos do programa de governo e inclusive ter debates específicos não avançou né e nós temos hoje um cenário que é de muita dificuldade de fazer um de transitar a necessidade de ter um recorte transversal da pauta de juventude em todos os eixos do nosso programa de governo verificando que por exemplo a questão da violência com certeza os índices de homicídio em relação a juventude especialmente a juventude da periferia deve ser muito mais alarmante eu não conheço os dados específicos do Rio Grande do Sul mas deve ser enfrentado pelo nosso deve ser enfrentado na nossa discussão companheiro Valdo companheiro Valdo Felipe não sei é um segmento que eu acho que não foi tocado bom meu nome é Valdo eu sou da coordenadora da setorial de TI e trabalho vinculado ao gabinete do governador seria duas questões assim bem dentro da minha área a questão do software e da eletrônica eletroeletrônica automação e telecomunicações não sei se tu tem conhecimento a AGDI ela produziu um plano né eles chamam de plano de implantação da política industrial muito interessante porque ele analisa os diversos segmentos econômicos do Rio Grande do Sul e eu foco mais nesses dois também fazer um comentário no seguinte sentido isso aí que o Raul colocou da questão da agricultura cada vez mais mecanizada e cada vez mais né diminuindo o número de trabalhadores nessa área alguns dados aqui breves né a questão são 11 polos de TI no Rio Grande do Sul mais de 150 cursos de graduação e o setor emprega em torno de 35 mil profissionais no estado tá a questão do setor eletroeletrônico tá que o Rio Grande do Sul tem uma participação muito forte na economia brasileira né o segmento de telecomunicações né praticamente quase 100% da demanda de produtos como modens de banda larga né emprega 8 mil empregos diretos e 20 mil indiretos né eu diria assim fazer uma eu acho que para a política industrial do estado né no segmento dela né na nova gestão que a gente está lutando para o governador Tarso eu acho importante é um segmento que emprega né que fixa a juventude no Rio Grande do Sul então eu acho que né deveríamos olhar com o meu comentário seria de a gente fazer uma análise também eu acho que importante a gente internamente na setorial já vem discutindo isso desde março né começamos em março a discussão do programa das sugestões propostas ao programa de governo e seria essa minha contribuição obrigado na verdade eu tô inscrita depois do Bruno na verdade a minha é um questionamento simples tava lhe falando da questão do desenvolvimento econômico ali da questão da economia e eu tô conversando com a Adilis e me surgiu na verdade um questionamento assim né se foi levado algumas em consideração na pesquisa questões culturais né por exemplo é a questão de algumas regiões do estado e alguns grupos do estado por exemplo fazem trocas digamos assim de bens de serviço entre si então por exemplo algumas comunidades de origem italiana ou alemã enfim compram coisas e vendem coisas entre si né isso de que maneira que isso afeta a questão da economia eu queria levar perguntar se isso foi levado em consideração enfim né e uma outra questão ali que eu achei interessante também é a questão sobre a taxa de crescimento da população assim né aqui do estado do Rio Grande do Sul e o associação que foi feita a questão da tanto da diminuição de filhos né quanto da questão de muitas das mulheres não quererem ter filhos e da questão da do aumento do número de mães solteiras enfim né daí eu queria só fazer um na verdade um fazer um dado assim né eu vi uma pesquisa é acho que do data popular que dizia que na última década que na última década o número de mães solteiras no Brasil subiu de 4,6% para 19,6% né então é um aumento bem grande e que acredito também não sei se isso também foi levado em consideração quando se fez esse apanhado ou se só citaste isso como mais uma questão em relação à diminuição da taxa da população de crescimento da população enfim Alô Boa tarde a todos eu sou aluno de direito da PUC bolsista de iniciação científica da instituição nós temos um grupo de pesquisa lá em direito e nós temos muita relação entre direito e economia que é uma relação bem interessante se pensar em questões como aborto, redução da maioridade penal e também aqui apresentando o gabinete do deputado Daniel Bordion do qual eu sou estagiário a questão que me coloca quando colocas o mapa da violência e que pra mim é muito importante isso porque a concepção de que política é poder e ideia ideia sem poder não funciona pra muita coisa poder sem ideia é tirania então como fazer essa relação de poder e ideia em questões que nós sabemos que não dão voto construir presídio não dá voto isso é claro não tem como colocar numa propaganda partidária nas eleições a construção de presídio porque isso não dá voto isso não está no senso comum ainda as pessoas não se deram a concepção de que isso faz bem até pra quem está fora do presídio construir presídio é bom pra quem está dentro e pra quem está fora então como o partido dos trabalhadores porque historicamente capitaneou questões sociais que até então a população não tinha noção da mudança que isso podia provocar como hoje a gente pode enfrentar essas questões e aí colocar legalização da maconha a construção de presídios e acima de tudo o contraponto não sei se vocês viram o Onyx Lorenzoni está defendendo abertamente a redução da maioridade penal para 16 anos isso é uma falácia, isso é mentira isso não funciona a gente tem pesquisas em vários países que reduziram a maioridade penal para 16 anos e a criminalidade aumentou não só não diminuiu como aumentou e aí tu tem setores como o próprio Aécio Neves que já defende isso o próprio Eduardo Campos que se diz socialista mas que nas práticas não são tão socialistas assim e a questão é como o PT enfrentar isso se posicionando como um partido socialista um partido que defende essas bandeiras e que nós sabemos comprovadamente que isso dá certo como a gente vai enfrentar isso e ao mesmo tempo conseguir se manter no poder porque esse também é o projeto se manter no poder usar o poder como um meio para aplicar as ideias que nós defendemos e meus parabéns ao professor é sempre bom quando a gente vê um economista com um pensamento aberto com um pensamento amplo eu tive a felicidade de ser aluno do professor Adão Clóvis Martins e ele me apresentou me deu uma cadeira de leituras sociológicas de Brasil em que ele me apresentou Caio Prado Júnior, Celso Furtado, Gilberto Freire então cada vez que eu encontro um economista com um pensamento aberto sim, é sempre bom dar os parabéns e reforçar isso Marcelo eu gostaria de pontuar até tangenciando um pouco do que a Juliana falou desde a abertura democrática as eleições democráticas o Brasil vive ainda que não seja do âmbito da discussão mais comum mas há sempre uma disputa de modelos aquele modelo neoliberal que a mídia, os setores do mercado tentam passar como moderno, eficiente muito próximo da iniciativa privada e qualquer modelo que não tenha foco no resultado econômico, financeiro mas sim no social no desenvolvimento humano é trachado como tradicional, paternalista ou até mesmo político num sentido pejorativo da palavra Fernando Henrique implementou a agenda neoliberal no Brasil na realidade o Collor começou a implementação da agenda neoliberal com a desestatização que depois a gente foi entender que aquilo na realidade era privatização o governo Itamar o governo Fernando Henrique tocaram essa agenda o Brito tocou fortemente violentamente aqui no Rio Grande do Sul houve uma interrupção desse ciclo durante quatro anos o governo Olímpio Lívio resistiu justamente muito adjetivado por ser paternalista mas enfim depois vieram dois governos de orientação neoliberal com foco no resultado financeiro que aniquilaram a estrutura administrativa do estado do Rio Grande do Sul o estado do Rio Grande do Sul a partir do governo Tarso se deparou com um diagnóstico dantesco pessoal pouco envelhecido desqualificado desmotivado por falta de uma carreira de um salário digno a infraestrutura parque de máquinas parque tecnológico inexistente ou obsoleto e uma série de normas e regras de execução administrativa que facilitavam para a não execução que é um dos méritos da IEDA ter alcançado ainda que não seja verdadeiro o déficit zero mas tenha se aproximado tanto foi justamente as normas administrativas que impediam de ter execução orçamentária era o tanto ao ao era o tanto daqui pra lá que não conseguiam mesmo quando tinham dinheiro não conseguiam realizar aquilo ficava no caixa fazer o superávit primário diminuir eles conseguiam manipular as finanças do estado enfim o governador se inaugura um ciclo diferente que não é nem esse estado que chamam de paternalista tampouco neoliberal mas é o que ele usou num passado muito próximo o termo de estado necessário requalificando a estrutura administrativa recuperando carreiras investindo com parceria privada mas com uma diferença que é a condução do investimento na mão do estado com regulação com controle social e bueno são alterações estruturais violentas muitas delas ainda em curso o nosso estudo está datado períodos específicos a minha pergunta é a seguinte toda essa transformação um mapa de desenvolvimento estratégico com foco no político no social no democrático na transparência pegando o setor produtivo pegando a esfera pública pegando o desenvolvimento da cidadania projetos estratégicos trouxe a fundação Getúlio Vargas para dentro da gestão para auxiliar a montar uma metodologia justamente rompendo esse paradigma vocês neoliberais que estão com a iniciativa privada estão com PGQP Gerdau e não sei o que não nós vamos trazer a academia para dentro do governo do estado também um outro olhar um outro viés que é a fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro que tem um perfil mais humano diria assim no mínimo então também tem a academia aqui dentro o estado é racionalizado porque os recursos são poucos as preocupações com as contas públicas permanecem mas a gente vai investir a gente vai gastar porque o investimento social ele é fundamental para o desenvolvimento da sociedade e consequente desenvolvimento econômico a pergunta que eu faço é a seguinte qual é o lapso de tempo que a gente precisa para complementando esse teu estudo a gente ter como delimitar olha esses quatro anos do Tarso da reconstrução do estado a partir de uma nova concepção deu isso e isso e isso de resultado essa é a minha dúvida porque a gente sabe que na economia às vezes a gente precisa de 10, 15, 30 anos para ver uma alteração ah lá atrás aconteceu tal coisa então o temor é esse a gente faz e não consegue mostrar queria saber qual é o tempo para provar cientificamente isso obrigado é isso gente olha só são 5,23 nós temos Demilson e Edilis inscritos então você aqui na próxima fala quem quiser se inscrever se inscreva tá bem? sou Demilson eu sou assessor assessor da bancada da bancada Demilson assessor da bancada na Assembleia na área de desenvolvimento rural e meio ambiente a minha questão é o lugar da sustentabilidade nesse debate que tu colocas nas recomendações nas duas recomendações que você colocasse ali não tem nenhuma que dialogue nesse sentido eu acho que quando tu expôs sobre a economia pelo gráfico do serviço à indústria e agricultura ele leva a um equívoco mas tu falou que de acordo com a metodologia tu pode ter de 9 a 44% de participação porque nós a ideia central é que a agricultura lida com cadeias agropecuárias serviços antes durante e depois então quer dizer que o transporte o serviço de assistência técnica de pesquisa assim como o setor de máquinas de Santa Rosa de Passo Fundo de Caxias né estão muito ligados então as cadeias agropecuárias então quando a agricultura ela tem uma queda isso reflete as cadeias de um município o PIB apontou claramente em 2005 2012 isso então quer dizer que a seca né e isso tu também levantou o aquecimento global que pode levar a ter que migrar culturas a própria soja né deixar de ser produzida ou desaparecer o café de São Paulo enfim essa é a postura de concreto que o IPCC estuda o Brasil ratifica isso que o Brasil interiorizou nas recomendações e tem inclusive uma lei que prevê corte de emissões ou seja se o clima e a condição natural ela influi na economia logo nós temos que nos preparar e temos que captar isso né e nas tendências nas recomendações deveria acho que apontar nesse sentido que a sustentabilidade ela deve ter um papel especial né para a gente pensar o futuro do Estado e né e do Brasil né mas especialmente do Rio Grande do Sul que é isso que estamos tratando Adilis tem microfone aqui do lado professora e a Laura a Laura a Laura fez uma colocação e aí no momento que ela estava falando eu percebi que quando ela falou que há grandes centros né por exemplo a região de Caxias vamos citar outra vez em que a riqueza eu viajei muito em 2013 por todas as regiões dos Coreias do Rio Grande do Sul trabalhando na organização dos fóruns da pessoa com deficiência então a gente fica três dias na cidade a gente vai um dia para fazer a preparação e depois fica mais três dias naquela cidade ali o dia que a gente chega o dia do evento e o outro dia para a gente sair então dá para observar alguma coisa e a gente nota aqui nas regiões da fronteira os jovens estão se invadindo tentando procurar capital ou se mudando do Estado ou querendo ir para Caxias para arrumar emprego o sonho do Eldorado do jovem por exemplo de livramento é ir embora para Caxias para arrumar um emprego e aí tu vê uma imensa pobreza ali na periferia São Borja Itaqui Uruguaiana aí a gente vê que Santo Ângelo Santa Rosa aquela região Santa Bárbara ali Três Passos aquilo ali eles estão lutando estão crescendo estão se virando e estão resolvendo seus problemas aí quando tu chega aqui na região de Caxias tu vê a riqueza Flores da Cunha ali Bento Farroupilha aí tu vê a riqueza mesmo e eu gostaria de saber que se a gente passasse a régua no poder no pouco poder de fogo que a fronteira tem no médio poder que a região da Missões tem e no grande poder que a região de Caxias tem de desenvolvimento econômico em que isso tem revertido inclusão social nesse Estado porque casualmente na região que eu constatei que será a mais rica do Rio Grande do Sul é onde tem maior bolsão de miséria desse Estado nós temos uma favela imensa ao redor de Caxias do Sul então eu gostaria assim de problematizar isso e ver porque que isso não reverte um progresso para mais camadas sociais porque nós estamos aí com a juventude negra sem esperança né e nós estamos aí com um problema sério com a relação com os indígenas aos ditos bulgras da fronteira um pouco estudo né não conseguem avançar então eu gostaria de saber como é que o Rio Grande do Sul divide esse polo como é que a gente faz isso certo? Obrigada Wilson Boa tarde Boa tarde a todos e a todas sou Wilson Lírio sou dos movimento popular das pastorais sociais lá nas periferias de Canoas município rico acho que segundo PIB do Estado e queria afirmar aquilo que o Eduardo falou que nós dizia né começo da década de 80 que se tivesse emprego não chegava ao poder ia criar emprego e né inclusive comparou a Constituição Civil parada em 83 nas periferias de Canoas Matias Velho pessoal que é puramente operário assaltava as casas e não levava nem o radinho a pilha levava só comida e nós já está vendo é a fome né só que hoje tem emprego agora é emprego e você vê na RBS aí no meio de comunicação mas qual é o salário 750 800 reais por amor de Deus né então a a corrupção vindo à tona como vem hoje mas né pelos meios que tem de transparência isso acho que revolta a população eu também queria assim um corte de violência vezes salário população rural e população urbana se tem essa né porque a gente que se criou na roça lembra que 80% da população estava na roça e a criação era junto com os pais e a mãe ali todo o período então não sei se tem algum dado estatístico né pra fazer esse corte aí também uma agricultura familiar bem organizada se tem algum dado que eu vi no interior de São Jorge Nova Prata pra lá municípios comunidade com assim 300 famílias a hora que botaram telefonia rural isso há anos atrás todas colocaram telefonia rural toda casa ou tinha um trator ou tinha um jipe ou tinha um fuca né não se via violência naquela tinha fartura e pequena agricultura né então o que que eu acredito na fortalecimento da agricultura familiar eu acho que é uma seria uma solução não sei se concorda com isso também outra coisa que o PT e a CUT no começo valorizaram o que as categorias bem organizadas metalúrgicas a vida inteira no mesmo local na mesma fábrica construção civil não deram bola porque era uma categoria que aqui tinha mais de 100 mil trabalhador na base não deram nunca investiram nisso e eu sou da construção civil investiram nessa categoria petroleiro e tantas outras funcionário público que virou parece que mais um corporativismo né as outras o comerciário tudo isso aí foi explorado até hoje e a CUT não investiu hoje a maioria está na mão de outra força sindical outros partidos aí então é nesse sentido que hoje também queria falar que como é que se investe nessa já que o crescimento populacional reduziu quase zero eu sou da parcela da criança onde se vê família com 10 crianças com 8 com 9 com 7 5 é assim só ir lá e tá cheio lá no Matias aí com 10 crianças não é família então como é que precisa fazer pra investir não falaram que fechar a escola não então não tem mais médico então vou fazer que a professora queira lá pro interior vai dar aula pra pra 20 ou pra 30 mas não vai fechar a escolinha ou vai dar alfabetizar os adultos que estão analfabetos né não fazer isso tem o mais médico e tem o mais professor lá no interior mas não fechar a escolinha vamos investir nesses ou vamos deixar isso aí virar marginais no futuro era isso anunciação tem o microfone aqui com a Juliana Boa tarde meu nome é anunciação eu sou assessora da área de educação da bancada do PT na Assembleia Legislativa minha formação é específica na área de educação eu queria como eu já a gente já teve um contato com o professor Eduardo e a gente acabou também entendendo a proposta que a a menina da juventude levanta né claro que é um questionamento assim porque todo toda toda pesquisa foi proposta pela fundação pra ser nessa década até 2010 então se a gente vai pensar que aproveitamento a gente pode ter disso para a discussão política do nosso próximo período a gente tem limites em relação a isso porque muitas das melhorias dos avanços que aparecem ali vão aparecer no período dos governos ou Rigoto ou Ieda então comparativamente a gente pode né também vão aparecer deficiências ali e a gente pode usar isso né mas a gente não vai ter o digamos a retomada que esse governo tentou fazer nesse período de mesmo que fosse dois anos ou até no período de quatro anos então tem tem esse limite né digamos para a discussão política no período imediatamente né na frente né nosso mas eu eu penso que bom feito feito a a proposta desta forma e finalizado o trabalho acho que a gente tem que aproveitar tudo que é possível né para esse próximo período e uma das coisas que para minha área e eu acho que para várias áreas porque várias pessoas levantaram isso me chama muito atenção e o professor destacou é a questão populacional no Rio Grande do Sul né a situação populacional de decréscimo né que mexe em várias áreas a questão cultural das mulheres não terem mais filhos etc etc mas o fato concreto é o decréscimo populacional constante né e ano a ano né e isso tem reflexo em outras áreas em todas em muitas áreas e na educação também tem um forte reflexo e o professor mesmo levantou uma coisa que é essencial e o governo Tarso vem trabalhando com diferentes políticas e acho que a questão fica exatamente o que o professor coloca né a relação da redução populacional com a oferta educacional né resguardado todas as competências né e o Estado todo mundo sabe né quem trabalha na área o Estado tem obrigação constitucional concorrente em relação ao ensino fundamental com os municípios né e prioritária em relação ao ensino médio que os municípios não podem atender né enquanto não derem conta do ensino médio isso reza a a constituição e a LDB né bom resguardar dessas competências a discussão fica realmente né como é que tu naqueles municípios né que vão ter escolas municipais da rede pública municipal e vão ter escolas da rede pública estadual como é que tu trabalha a questão de fazer a disputa social né de que o número de crianças é muito menor e tu construir alternativas para atender né tanto nos municípios menores quanto na educação por exemplo rural para pegar um tema que está em debate agora recentemente né como é que tu faz essa disputa né a necessidade e aí não é nenhuma questão que eu não estou nem esperando que o professor nos dê respostas eu acho eu estou tentando levantar a questão polêmica a questão que é fundamental e que nós temos que pensar em termos de estado porque isso é uma realidade está mostrada aí em toda a proposta de todo o quadro da populacional que é levantado e nós temos que trabalhar com isso e fazer essa disputa da questão bom nós temos um estado que está envelhecendo como é que nós vamos tratar das políticas públicas para esse estado que está envelhecendo vai mudar em relação a saúde vai mudar em relação a educação já está mudando né e assim coincidentemente essa semana participei de uma reunião da setorial de educação do partido aqui já está se organizando para fazer a discussão do programa e o secretário de educação levantava exatamente esse ponto como uma questão fundamental a redução populacional e o reflexo disso na oferta educacional que nós temos que fazer que nós temos que partir cada vez mais que esse governo trabalhou para isso para a qualificação da educação né e por um lado por outro lado nós temos que fazer a disputa esta que o professor levanta a redução do número de crianças de jovens dentro dos municípios seja para a rede municipal seja para a rede estadual implica em uma outra postura frente à oferta né formas de organização do ensino diferenciadas que atendam a qualificação por um lado e por um outro lado leve em conta que o estado com os recursos que tem tem que dar conta de tantas outras coisas inclusive desses grupos menores de demanda digamos assim e vai ter que dar né para outras demandas né acho que um tema que eu queria não sei se que aqui na apresentação o professor não colocou e eu não lembro se na pesquisa e eu acho que a colega da juventude levantou né dentre as políticas para a juventude eu não sei se a pesquisa levantou algum dado a mais sobre o reflexo né dos níveis de ensino aí basicamente eu tinha interesse do ensino médio em relação à juventude eu não sei se teve algum dado que levantou sobre isso que eu acho que isso seria um dado que como nosso nosso governo já está trabalhando muito agora a gente ter esse dado para trás seria interessante aí ficaria mais uma questão obrigado o último inscrito é o Elvis boa tarde queria saudar os companheiros e o professor e colega economista professor eu dentro da sua exposição alguns dados me chamaram atenção e outros me sugiram pulguinhas algumas perguntas para deixar no ar quanto a questão estática do momento essas estatísticas elas referem a uma fotografia que ao meu ver tem dois caminhos de certa forma não nos é favorável porque não mostra os nossos números mas de certa forma é favorável porque mostra os números dos concorrentes então podemos analisar que na prática das políticas deles os resultados foram aqueles podemos analisar mais adiante se foram positivos frente aos nossos eu quero me perguntar sobre uma questão mais de futuro de plano de governo por quê? porque hoje nós temos para nível de campanha duas agendas até outubro quais? e como essas duas agendas se apresentam? a questão do indexador da dívida pública do estado se ele for votado e aprovado muda a agenda de governo porque teremos mais investimentos sobrará mais recursos para o governo do estado e mantido os investimentos atuais provavelmente teremos resultados melhores ainda agora se o indexador não for votado a situação complica complica porque nós teremos uma redução de receita nos próximos anos e a perspectiva de investimento tende a cair então essas duas questões eu quero que o senhor nos apresente como poderemos andar com a aprovação ou não aprovação uma questão demográfica o senhor falou que ocorre uma uma queda na na fecundidade no Rio Grande do Sul e sobre a possibilidade das nossas políticas de controle de natalidade terem resultados positivos bem podemos relacionar talvez uma proposta a questão da escolaridade frente o gênero porque nós temos uma uma porcentagem de jovens não só jovens mas adultos incluídos com formação superior altíssima no Rio Grande do Sul frente aos demais estados isso pode ter uma influência muito forte e conforme dados até da da FEI do o IBGE também hoje o mercado de trabalho no Rio Grande do Sul tem uma presença feminina muito alta então podemos supondo a partir de alguns dados que a questão da formação a questão do aumento da participação do mulher no mercado de trabalho podem ser também fatores que influenciam essa questão demográfica tá quanto a questão da colega nós temos informações do nível de governo na Secretaria Geral de Governo no site do Estado que já oferecem alguns informes setoriais voltados para a questão industrial questão da saúde e para a questão agora do desenvolvimento social que nos apresentam números altamente favoráveis frente aos demais então já serve uma perspectiva de debate político já tem um certo embasamento a bancada da Assembleia Legislativa também possui informações disponíveis para a gente poder abordar mas voltando a questão desse debate professor dentro do cenário apresentado e dentro da realidade que nós vemos existe alternativa de promoção do desenvolvimento em uma perspectiva de esquerda para um próximo governo levando em consideração esses dois planos de governo com a indexação da dívida e baseado nessa figura estática dos oposicionistas que vão se apresentar na próxima eleição qual será a agenda deles uma repetição daquilo que nós estamos vendo ou uma outra proposta para o BSEC melhor que a nossa seriam essas as perguntas então companheiros depois desses 14 questionamentos e contribuições a gente vai passar para o professor Eduardo Felipe poder fazer suas considerações e responder os questionamentos que foram apresentados tá bom bom vamos começar então eu primeiro agradeço que a apresentação suscitou tantas dúvidas e tantos comentários é sempre bom que as pessoas falem é muito ruim quando a gente apresenta alguma coisa e fica um enorme silêncio a gente não sabe se a culpa está na apresentadora está na plateia então achei ótimo isso eu só queria esclarecer duas coisas que eu julgo importantes e os colegas aqui da Fundação Perseu Abramo sabem o que eu vou falar e podem confirmar isso a primeira delas é a seguinte o estudo ele foi feito e foi proposto de 2000 a 2010 não pensando no Rio Grande do Sul mas pensando nos outros estados brasileiros tem estados que jamais o PT ganhou e a situação é péssima do ponto de vista da possibilidade de ganhar eleições por tudo aquilo que a gente sabe que desrespeita o que são as forças de oposição e por aí vai vocês sabem disso muito melhor do que eu então para facilitar estudos comparativos 2000 a 2010 sempre que possível no estudo vocês vão ter oportunidade de ler eu trago dados até 2013 nem sempre é possível porque os institutos de pesquisa eles tem que acumular algum tempo para poder coletar dados e poder analisá-los resumo da história a ideia é sempre que possível isso foi um acordo feito com o pessoal da Fundação Pessoal Abramo a colega está aqui confirmando atestando isso a gente avançar um pouco mais anos sempre que possível que os dados apareçam tanto que eu consegui mostrar alguma coisa mas no relatório está muito mais claro eu consigo avançar até 2013 em muitas coisas mesmo porque a estatística hoje está muito mais rápida então dados sobre violência homicídios saúde são dados que a gente consegue três ou quatro meses depois então é muito rápido já fugimos dos anos 80 dos anos 90 que tinha que esperar três ou quatro anos aquela coisa toda chegava lá em 1995 tu tinha que começar a fazer teus dados até 1991 ou coisas do gênero não a gente está superando isso rapidamente esse é o primeiro aspecto segundo aspecto nem todas as perguntas que vocês colocaram eu não apenas tenho resposta como elas também não foram previstas de serem estudadas porque para ter um tempo e um senso de comparabilidade a gente teve e isso veio a demanda direto da fundação pessoal Abramo no sentido de fechar uma escala e um rol um conjunto de assuntos a serem explorados bom então vamos começar a partir desse esclarecimento que eu acho deixar bem pontuado isso porque são temas interessantíssimos de serem estudados e não possíveis dado a exiguidade não apenas do tempo mas também do tamanho do relatório exigido aquilo que eu disse o rascunho do relatório eu tenho 700 páginas mas eu tinha que fazer um relatório de 100 páginas bom a primeira coisa a pergunta da NECA sobre gestão pública e políticas de gênero é mais ou menos isso sim há um aspecto não propriamente políticas de gênero mas que tenta visualizar como se rebate políticas de desenvolvimento em diferentes gêneros e particularmente uma parte para o público LGBT que foi uma exigência justamente e uma das plataformas justamente do Partido dos Trabalhadores se preocupar com esse público especificamente olha um avanço brutal nos últimos anos sem sombra de dúvida mas na questão da mulher especificamente do gênero mulher eu acho que um estudo mais aprofundado seria necessário e digo de pronto que eu não tenho especialização para tratar dessas questões do ponto econômico do mercado de trabalho da mulher eu até posso chegar até lá o que a gente sabe sobre a mulher do aspecto econômico que eu posso adiantar algumas coisas que ainda a mulher no Brasil assim como e pior a mulher negra no Brasil ganha muito menos para os mesmos tipos de trabalho os mesmos postos as mesmas ocupações do que o homem isso é certo todavia a distância entre isso que eu chamo da diferença ela diminuiu ela diminuiu ainda muito por ser feito em termos de políticas sociais considerando o homem igual a mulher que é o que está na constituição inclusive então em termos de indivíduo ainda é uma distância bastante grande mas ela diminuiu nos últimos 10 anos os dados do IPEA mostram isso e particularmente a gente tem um organismo que se preocupa com fazer estudos na área que é o DIEESE que é o departamento intersindical que se preocupa justamente com esse tipo de estudos e que não raro se contrapõe aos estudos governamentais o que é sempre interessante a gente fazer o contraponto de uma coisa e outra sair dos números oficiais e entrar em outros números bom a pergunta do Raul não me lembro quem é o Raul mas era sobre os gargalos regimes próprios de previdência claro o Raul Ponte evidente olha só se botei algo bom enfim os regimes próprios de previdência e das dívidas e da guerra fiscal não tem como escapar da guerra fiscal por instante isso é uma briga parlamentar para quem trabalha em parlamentos e particularmente no parlamento federal sabe que isso é muito pesado há retaliações sobre vários aspectos e particularmente no aspecto político há bancadas que não querem ver isso votado eu conversando por exemplo com os colegas do norte do Brasil é um debate que eles não entendem eles não entendem o debate e não é de má fé se conversar com os colegas do estado do Amazonas se conversar com os colegas do estado do Pará do Tocantins do extremo norte do Brasil Amapá Rorêmio os estados do Nordeste eles tomam isso como uma questão quase ofensiva vocês são ricos é o que nos restou para fazer para atrair e eu falo como gaúcho eu não acho que eles estejam errados eu acho extremamente problemático discutir isso eu acho que merece um estudo mais aprofundado da guerra fiscal eu não acho que se falando sobre do ponto de vista econômico e macroeconômico se não existir isso ninguém vai implantar nenhuma imposta lá eu não implantaria eu não implantaria por diferentes razões mas eu acho que precisa ter um estímulo fiscal isso é ruim para os estados do Sudeste agora é um pacto federativo e isso não vai passar de outra forma dado a disputa coisa e tal e isso pode ainda sobrar e eu que como gaúcho nós aqui como areia como gaúcho quando tu vai para o centro do país e discute isso soa como você já tem tudo como diz o Chang no famoso livro dele chutando a escada tu chega em um determinado nível e tu tira a escada para que outros não subam acho que todo mundo vai falar nesse livro que mostra muito bem como é que a União Europeia se formou as suas políticas industriais ou coisa do gênero como é que a gente não consegue ou seja, tem um quê de então eu não me sinto à vontade eu acho que é um debate qualificado é um debate necessário todavia eu só queria citar um negócio que eu julgo importante muitas vezes a gente paga nós gaúchos e os empreendedores gaúchos pagam por alguma forma de protagonismo em algumas coisas eu vou citar um setor que eu conheço mais ou menos bem que eu tive a oportunidade de trabalhar que é o setor coreiro calçadista nós acompanhamos alguns lembraram de governo Rigoto governo Brito coisas do gênero quando muitas empresas saíram do Rio Grande do Sul eram grandes exportadores e foram para outros lugares do país particularmente para os estados do Nordeste do Brasil com política fiscal ou coisa do gênero só que tem um aspecto que é importante e quando a gente fala com alguns dirigentes do setor coreiro calçadista isso aflora e particularmente dirigentes sindicais dos sindicatos dos trabalhadores eles dizem eles saíram daqui porque nós éramos muito bem organizados lá o sindicato de trabalhadores não é suficientemente organizado logo nós pagamos pela nossa organização e pelo pacto federativo ou seja a gente sabe cobrar sabe fazer greve sabe fazer movimento sabe mostrar tem bons departamentos econômicos trabalhistas os sindicatos de trabalhadores não é? o colega que é advogado sabe o que eu estou falando que conseguem levar adiante as suas pautas e constrangem de alguma maneira o setor empresarial e o setor empresarial ele se defende com as armas que ele tem sejamos objetivos vamos para outro lugar nos oferecerão terrenos nos oferecerão isenções de CMS dependendo do empregado que tu quer basta ele apertar um botão ou desapertar o outro eu estou exagerando mas é de propósito para a gente que basta tu dar um treinamento de algumas horas para o indivíduo ele está suficientemente treinado então isso não impede que se vá mais para lá qual era o argumento que se dizia vamos nos transferir para o nordeste porque lá está mais próximo dos mercados consumidores e coisas do gênero altos investimentos em portos coisa e tal então investimento do estado então vejam isso tudo se dá como? através de mecanismos de mecanismos de um país grande como é o Brasil o Uruguai não tem esse problema agora se vocês vão por exemplo aos Estados Unidos que é um país muito próximo ao Brasil no regime federativo lembra que a gente foi chamar de Estados Unidos do Brasil a gente tem parlamentos estaduais que tem leis estaduais e que podem leis de lá a respeito nos Estados Unidos isso é comum Texas brigando com Missouri a Califórnia com o estado de Washington enfim e eles veem isso e essa é a visão empresarial norte-americana que não serve para nós mas eles veem isso como isso não é um problema isso é um ganho mas a gente ainda está engatinhando nessa história toda ao mesmo tempo que para quem viaja um pouco pelo Brasil e eu não tenho vergonha de dizer isso como gaúcho as diferenças são brutais se não tiver alguma forma de o termo guerra fiscal é muito forte mas vamos usar guerra fiscal ninguém se instala nesses lugares não encontra empresariado que esteja disposto a fazer outra coisa e para quem é governo do estado isso é um problemão se tu está na oposição se tu está na oposição ao governo do estado é incompetência do governo se tu está no governo e tu dá isenções tu tira de algum setor que era necessário porque também tem um outro detalhe a gente está falando de muita coisa aqui que é parte do estado estado do Rio Grande do Sul e estado brasileiro que não é para gerar lucro não é para gerar lucro tu vai ganhar com investimento no futuro que aquilo que mais ou menos ele perguntou que depois eu vou voltar a tua questão que é isso olha presídio por exemplo sei lá o investimento para o futuro que tem um sujeito que não vai cair de novo no crime ou escola ou hospitais enfim entre outros aspectos da vida cotidiana que tem que se preocupar um governo bom o terceiro o Sérgio perguntou estratificação por regiões coredes ou coisa do gênero é evidente que é muito melhor fazer um estudo estratificado por diferentes regiões do estado do Rio Grande do Sul nem sempre tu consegue dados ponto um ponto dois então tem a ver com departamentos de geração de estatísticas o governo do estado ele tem que ser republicano ele tem que pensar em todos os lugares há diferenças regionais importantes? há não tenho dúvida disso só que se tu fizer um estudo regionalizado estratificado por problemas a gente cai numa entre aspas o que eu vou dizer uma guerra fiscal dentro do estado então Pelotas já tem então estalo em Uruguaiana como é que tu explica isso para o parlamento gaúcho? como é que tu diz que tu está fazendo isso está tirando de um lugar e botando em outro? como é que tu leva uma empresa e vão ser mais objetivos sei lá de um setor digamos siderúrgico como é que tu diz para ela que ela tem que se instalar em Uruguaiana que está mil quilômetros do litoral e que ela não deve se instalar próximo do litoral onde ela vai estar próximo do porto e que ela vai gerar 300 empregos isso é uma questão de ordem maior porque tu pode ser acusado de sim está interiorizando o desenvolvimento todavia tu está gastando mais porque tu está abrindo mão de ICMS tu está abrindo mão de oportunidades que seriam mais avantajosas do aspecto econômico ou seja gastando menos que aquela velha discussão que se faz sobre licitação a Juliana sabe nós temos um prédio na Universidade Federal do Grande do Sul aquele prédio onde eu dou aula que está 20 anos prometido fizeram o prédio o prédio é ruim porque foi o orçamento mais barato ele não tem nada de sustentável mas o reitor fica apavorado com a ideia de ter o Tribunal de Contos da União batendo a sua porta a URGS não tem jardins e por que que não tem jardins imagina colocar uma bananeira uma palmeira no orçamento para uma construção qualquer depois que tu sai na capa da veja deu acabou a tua vida até tu explicar que é importante porque tem que dar sombra um espaço para os estudantes ficarem percebe porque vai aumentar o orçamento e vai aumentar o orçamento não tenho dúvida disso fazer sustentável é mais caro sim em termos de orçamento todo mundo que trabalha com engenharia verde sabe disso botar tijolo e cimento é muito mais barato do que pensar em metrôs alternativos por enquanto por enquanto então o sujeito fica apavorado eu vou botar meu nome ali como diretor de obras de infraestrutura porque passou 3 mil reais do orçamento isso é complicadíssimo então levar a interiorização do desenvolvimento é mais complicado ainda como fazer isso? eu realmente eu não sei explicar por setores agora isso é uma complicação e o governador vai ter que se ver com o tribunal de contas da união e por que foi pra lá a empresa e não pra outro lugar? eu sei que Goiás tem uma montadora de automóveis em catalão de caminhonetes e eu sei que eles vão ter 40 anos não pagando nenhum tipo de imposto como é que tu monta uma montadora monta uma montadora em Goiás? é pra atender mercado interno mas em Goiás cara percebe? claro que teve incentivo fiscal e foi hábil o governo goiano em fazer esse tipo de coisa agora vai explicar pra população deu tudo e gera empregos e tem cadeias socioprodutivas que se criam e se ela é um curso de engenharia mecânica na universidade que vai ser necessária porque tu vai ter estagiários percebe? são questões complexas bom Tásio indicadores sociais é possível ultrapassar o teto na mortalidade é só que tem um detalhe tanto pra política educacional quanto pra política social em geral e particularmente a política de saúde tu não cresce imagina um gráfico o crescimento do gráfico porque tu anualiza as coisas o crescimento é assim só que em tecnologias de saúde assim como em tecnologias educacionais isso é importante pra UNE tu não tem um crescimento linear tu cresce em escadas então a gente tá no nível de uma escadinha ou num degrau muito maior do que há 10 anos só que tu tem que fazer um investimento pra chegar no outro patamar no outro degrau e daí tu vai ter resultados do passado recente eu não tenho dúvida de que tem alguma coisa boa que tá pra acontecer logo adiante agora tu tem como disse o último colega que fez o comentário acho que foi o Elvis Elvis né foi o Elvis tu tem um calendário eleitoral tu tem um calendário eleitoral eu lembro eu lembro e isso é importante ser dito desde já governo Fernando Henrique Cardoso ganha em 94 pra assumir em 95 a eleição de Fernando Henrique Cardoso quando ele é reeleito pra presidência da república foi em primeiro turno não teve segundo turno a gente tem que dizer esse tipo de coisa a memória é dolorosa mas ela tem que aparecer entendeu é bom lembrar das coisas ruins também curioso com o real super valorizado lojinhas de 1,99 não sei se todo mundo tem a memória disso lojinhas de 1,99 o must era andar olha o must a explicação né o cara usa até uma palavra em inglês era andar com um carro importado que era mais barato que carro nacional vocês recordam disso? porque porque o eleitor ele não tem curto prazo ele não tem perdão o eleitor não tem longo prazo na cabeça ele tem curto prazo mas isso eu lembro de dizer isso é emprego logo adiante a gente tá comprando importado não tá comprando nacional isso é emprego do setor não, não interessa isso se ajeita ganhou em primeiro turno então a tua memória é uma memória do eleitor de 6, 8 meses percebe? esse é o ponto fundamental por que que se diz que quando tu ganha uma eleição é melhor que o escândalo estoure no início do mandato não precisa dizer mais nada é muito melhor do que no final do mandato não tô falando mentira nenhuma não tô fazendo inconfidência nenhuma aqui né isso vale pra qualquer lugar do mundo governo François Hollande na França Lille Monde ontem exatamente isso as palavras do analista político são essas mas ainda tem mais governo pela frente já deu o que tinha que dar agora vamos começar a fazer o governo os escândalos já estouraram logo então é isso então o sujeito prefere pagar menos a mais um dia eu pago isso vai ficar na dívida só que isso tem um longo prazo na história é esse o detalhe o sujeito não lembra e o pior quando lembra como apareceu alguém falou da nova direita acho que fosse tu justamente lembra olha no tempo da ditadura não era assim sabe isso é horrível porque história tem 20 anos entendeu não tem 200 anos falando da França tem gente que lamenta não ser monárquico sim mas a história da revolução francesa está lá atrás daí o sujeito tem tempo de dizer não está tão bom mesmo pô mas 20 anos a gente sabe que foi uma uma porcaria para nós em todos os sentidos mas enfim então é isso acho que vai subindo escadas percebe só que a escada leva tempo 5, 10, 15 anos que aquela velha história a reúne a questão das cotas da universidade que enfim é um negócio que diz respeito a mim particularmente como professor como pesquisador eu não sei qual é o resultado das cotas eu tenho que aguentar críticas de colegas da direita mas eu tenho que esperar uma resposta daqui a 10 anos para isso eu tenho que ver um menino uma menina que entrou dessa forma me cumprimentando na rua dizendo assim professor conseguiu emprego estou fazendo mestrado estou fazendo doutorado sou engenheiro sou economista de tal coisa obrigado percebe puxa que salto sai de uma família com pais semi-analfabetos e um filho doutor pô qual é a família que não sonha com isso eu tenho certeza que isso vai dar certo mas agora o que tu tem na mão tu tem muito pouco porque está se fazendo que nem o programa Mais Médicos percebe ele está se fazendo ele está se avolumando ele está se fossilizando percebe e é um negócio que veio para ficar e o mais curioso é o seguinte quando houve prefeitos de cidades que acolheram médicos estrangeiros inclusive da oposição eles não são entrevistados porque estão felizes da vida os estudos mostram isso tu lê algum outro jornal do interior do Rio Grande do Sul dizem mas desse partido o suíto está maravilhado por várias razões mas ele prefere se focar justamente nas dissensões da fulana de tal daquela que foi lá no gabinete do nobre deputado Ronaldo Caiado aquele que montava um cavalo branco em 89 eu tenho essa memória eu tenho essa memória toda mas é legal essas coisas se prestam porque daí se revela também a direita tu espreme 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 que os sujeitos aparecem isso é um negócio interessante porque senão fica todo mundo parecendo que está todo mundo de acordo com o que está se passando e isso é perigoso porque fica o adesismo por várias várias razões o adesismo ele está colado como pode não estar colado ele está ou não está dependendo de como as coisas funcionam bom Juliana violência do recorde da juventude tráfico de drogas violência contra a mulher sim tem alguma coisa no relatório infelizmente não aprofundado tem um dado de violência de 19 a 25 anos eu acho que tem uma até 19 anos eu acho que até 24 anos mas tem 19 que eu me lembro bem não está suficientemente aprofundado porque os estudos do mapa da violência eles já dão tudo isso e claro e tem outros estudos do núcleo de estudos da violência da USP que são geniais são geniais para tudo isso também esse eu acho que vale a pena ser estudado qual é o galho o galho é que o número não diminui nem Brasil nem Rio Grande do Sul isso pode ter certeza que vai ser bem explorado pela oposição a oposição já deu a solução diminui a maioridade penal e crimes hediondos e isso e aquilo enfim eu não tenho respostas para isso acho que os colegas do direito enfim o colega Valdon Valdon né software bom sobre software e eletroeletrônica eu não tenho muito a falar mas tem um trabalho genial da GDI isso realmente eu acho que é inovador no estado do Grão Sul que é dos arranjos produtivos gaúchos eu acho que isso é é algo que tende a ficar e algo muito difícil eu diria quase que impossível de alguma força da oposição bater de frente por várias e várias razões acho que o Capron que está coordenando isso ele faz muito bem isso né de ver por cadeias como se dá crescimento econômico junto com criação de empregos inovação e finalmente investimentos mas daí parte daquilo o quanto que o estado deve avançar para incentivar ou não isenções fiscais e atração de empresas aí o cálculo fica restrito ele é muito sutil ele é político ele é muito mais político do que econômico mas eu acho que isso é é a saída entendeu é por setores mesmo Laura bom ela perguntou não sei onde é que ela está mas enfim bom a pergunta dela estava faltando chuva mesmo né isso é bom isso é bom mas é horas que não choveia tanto né mas enfim Laura perguntou sobre economia solidária autoconsumo coisa do gênero né é objetivamente assim eu não sei se isso é um problema para um governo uma coisa que eu aprendi em economia é o seguinte e aí isso eu aprendi para os meus colegas não clássicos e os colegas não liberais eu acho que tem setores da economia setores da sociedade que o governo não deve se meter então não deve regular coisas que não são reguláveis autoconsumo trocas eventualmente alguma forma de escambo ou como a gente chama de escambo deixa acontecer do jeito que é porque por exemplo a agricultura tem muito autoconsumo isso é ótimo porque o sujeito não gasta parte da sua renda ou uma parcela da sua renda comprando produtos fora muito pelo contrário ele está trocando bens bom Bruno perguntou sobre voto acho que é tu Bruno né é construção de presídios não dá voto aquela coisa toda coisa a agenda eleitoral ela está aí eu sou um daqueles que afirmava e continuo afirmando eu não sei quanto a reeleição tá mas acho que é uma questão que deve ser debatida mas eu gostaria da volta dos 5 anos para presidente e para governador eu acho que 5 anos é um tempo melhor do que 4 anos eu lendo os mapas de investimento de como as coisas se transformam isso por bem e por mal eu quero dizer pode-se ter o leito aí um governo que eu também não goste se tu é democrata eu vou criticá-lo e vou ficar no pé desse governo mas acho que 5 anos é um tempo muito melhor e que eliminaria talvez uma parcela desses problemas por que eu te digo isso porque tu tem PPA plano plurianual o primeiro ano do teu governo já foi feito pelo último ano do governo anterior e o último ano do teu governo é o ano de campanha eleitoral o que te prende é uma série de aspectos jurídicos constitucionais que te impedem de avançar em aspectos que tu deveria avançar começa por aí esse é o primeiro ponto o segundo ponto é o seguinte isso de presídios investimentos que talvez não sejam pela via do voto ou não encontram respaldo pelo voto não é um problema gaúcho muito menos brasileiro isso é universal isso é universal por várias e várias razões por exemplo uma coisa que a gente não discute eu falei dos Estados Unidos um problemão para a questão do voto nos Estados Unidos são os gastos militares os governos tem que realmente convencer a população de que gastos militares geram muitos empregos e geram uma montoeira de empregos nos Estados Unidos ou seja tem setores que são abastecidos pelo setor militar não é apenas fazer a guerra o imperialismo ou coisa do gênero não tu tem um ganho econômico com tudo isso só que é bom fazer armas não é antipático mas se faz e tem gente que perde as eleições por conta disso por invadir tal ou tal país não preciso citar vocês devem lembrar disso recentemente antes de Obama inclusive com Obama então setores digamos assim do que que gera ou não gera voto tem a ver com isso então tem uma agenda eleitoral que é importante em tudo isso esse é o primeiro aspecto o segundo aspecto é o seguinte é que ultrapassada a barreira do voto ou quando o partido se mantém mais tempo no governo no caso do PT no nível federal dois mandatos de Lula um de Dilma daí já dilui a questão porque tu conseguiu fazer coisas que não são tão de apelo devoto fazer buraco esgotamento sanitário por exemplo e que tu dilui ao longo do tempo e que tu mostra isso como um ganho para a população que está sobre a terra dizendo não realmente a qualidade da água melhorou olha tem gente muito menos doente aqui tem menos esquistossomose tem menos barriga d'água como se diz no interior então tu acaba ganhando em relação a isso qual é o galho? o galho é quando tu tem uma agenda eleitoral que sobrepõe investimentos muito grandes esse é o grande problema e daí remete aquilo que eu estava comentando antes da memória curta do voto ou pior de tudo que são algo que a gente não discutiu eu esperaria que vocês perguntassem a respeito eu também não tenho resposta mas é um tema que eu adoro trabalhando com economia política que são as bancadas suprapartidárias e que dizem a respeito por exemplo a bancada da bíblia a bancada ruralista a bancada empresarial a bancada da saúde que é da saúde saúde empresarial e que tu tem que enunciar que tem aquele velho debate que a gente já fez em outro momento na fundação pessoal Abramo do que é ser partido do que é ser governo que tu tem uma linha digamos assim que tangencia um e outro às vezes se cruzam e não raro se distanciam que tu tem implosões aí no meio adesismos ou coisa do gênero então tem que negociar tem temas que não são negociáveis a guerra fiscal eu acho que é um tema voltando a questão do Raul e desculpa eu citar isso e eu não estou querendo ser provocador mas vê bem 12 anos de governo maioria na câmara e no senado tu tem o presidente e a presidente da república tu tem o governador do estado e do PT e não saiu ainda onde é que está a força que nega isso vocês estão entendendo o que eu quero dizer não? desculpa eu não quero constranger ninguém aqui eu estava louco para falar isso mas eu acho peraí durante muito tempo a gente culpou que eram os tucanos que estavam no governo quando nós chegarmos lá vai ser diferente não estou ofendando ninguém eu espero não eu falo da reforma fiscal então tu tem maioria no congresso na câmara e no senado não, eu sei sim tudo bem essa é uma bela discussão essa é uma bela discussão pois é pois é pois é pois é pois é mas aí é que está o detalhe eu sou acadêmico a gente trabalha com prova prova científica eu procuro eu procuro as tais forças ocultas eu vejo onde elas estão eu procuro os companheiros que escrevem a respeito os companheiros não escrevem a respeito não me desculpe então tem um problema nessa história toda porque eu vejo maioria aqui eu vejo maioria lá eu vejo maioria legislativa mas completamente tudo bem claro sem dúvida sem dúvida mas então não joga é aí que está o detalhe não joga que é uma decisão do parlamento de qual parlamento está falando cara pálida entendeu do que que é o parlamento que está falando né do que são as forças ocultas o que são forças ocultas primeiro conceitue forças ocultas bota uma legenda entendeu chama a nota de rodapé né pra mim não tem problema nenhum a respeito disso mas tu tem isso né eu perguntei né pra alguns colegas de Brasil dizendo puta qual é que é por que que não sai isso eu sei a resposta como economista eu sei a resposta como economista se eu sou governo federal eu digo não eu digo não entendeu eu não quero implodir o Brasil tá mas eu como gaúcho eu tenho que dizer sim tá aí entendeu entenderam ah então tem interesse que se contrapõe que é o velho desculpe lembrar os Estados Unidos mas eu acho que é muito ilustrativo e eu não tô querendo puxar a discussão que venham vejam o governo da Califórnia como ele se comporta em relação aos Estados Unidos a Califórnia é um gigante se fosse um país seria a oitava economia do planeta a Califórnia é um pouquinho menor do que o tamanho do Brasil em termos econômicos eles dizem a mesma coisa abram os jornais da Califórnia a União está contra nós coisa e tal porque nós produzimos nós geramos emprego percebe daí tu vai ver os pequenos estados norte-americanos e dizem não peraí a gente vai quebrar uma lasca da vida o Arkansas o Idaho e outras coisas peraí é republicano cara então tem que tratar todos iguais como é que tu leva uma montadora de automóveis pro meio oeste norte-americano tu não leva cara vocês percebem ah mas tem que pagar mais imposto diz isso pro norte-americano nunca mais tu te elege nunca mais tu vira persona não grata vocês percebem então essa questão não é daqui como é que tu leva uma indústria pra Sicília no sul da Itália tu não leva tu mantém ela em Milão já é industrializado já está mais próximo do centro dinâmico como é que tu primeiro-ministro italiano diz isso pro povo enfim ah não eu tive que ouvir todos os outros eu preciso de dessa tá 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 bem bom enfim ah do que eu estava falando ah sim ah daí direita e esquerda coisa e tal ah isso eu não sei cara eu realmente eu não sei responder isso ah tem governabilidade ah ganhar governo não é ganhar poder se tu quiser a gente pode falar três horas a respeito disso mas isso eu aprendi isso eu aprendi e posso te dizer de algumas decepções de algumas coisas que eu tenho até aqui ah de alguns amigos que eu perdi no meio da história de alguns outros que eu não queria ganhar e que eu ganhei nisso entendeu que eu tenho que conviver e e é muito duro é muito duro sobre todos os aspectos e particularmente quando tu pega um balanço de banco ah bom vocês entenderam de que isso chegar ah eu não sei é realmente eu não sei eu tenho a minha resposta Norberto Bob eu já dei a resposta não mas enfim talvez seja isso talvez seja isso isso que nós temos pra dar percebe não sei não sei não sei eu acho que é o custo de não ser Venezuela que tu tem um custo de não ser Venezuela ah tu tem um custo do tamanho do Brasil tu tem um custo de oportunidade tu paga muito pela geografia tu paga muito por geopolítica no Brasil tu paga muito pelo Brasil ser um país muito grande e ser o principal produtor de alimentos e de matérias-primas do planeta eu acho que esse é um aspecto fundamental pra entender um pouco direita e esquerda e um pouco do brilho que tem o agronegócio como âncora verde da moeda do real isso isso é visível pouco falado mas visível tu não pode abrir mão de algumas coisas tu não pode romper é isso bom vou respeitar enfim desculpa claro claro não tá bem é agora bom bom então é um governo social desenvolvimentista eu acho que é por aí o Marcelo perguntou quanto tempo leva pra aparecer resultados olha depende e eu vou ser bem bem pragmático aqui a China fez a escolha dela partido único vai construir um estádio de futebol pra olimpíadas como eles fizeram em Pequim bom bota tudo abaixo leva as pessoas pra periferia e tu constrói um estádio entendeu tu tem uma ditadura qualquer por alguma razão e nós vamos fazer aqui o melhor hospital do planeta em oncologia tu faz tu faz em seis meses tu faz o melhor hospital do planeta entendesse tu tem uma bela de uma fundação que nem o estado Wisconsin por exemplo nos Estados Unidos tu tem um milionário multimilionário que deixou toda toda a sua grana pra uma fundação e disse eu só quero uma coisa pros gestores do meu dinheiro que esse seja o melhor hospital do planeta e é o melhor hospital do planeta porque tu vai pegar todos os principais especialistas em determinadas áreas da medicina e tu vai levar pra lá com um salário de 40 mil dólares por mês tá feito tá resolvido agora quanto tempo leva pro Brasil pra aparecer esse tipo de coisa eu acho que tem muita coisa que já tá aparecendo né eu não tenho dúvida disso ah não eu acho que aparece relativamente rápido essa ética econômica a questão é outra eu não saberia te responder e eu não tô eu não tô fugindo da questão porque o Brasil é um país muito dependente ele se coloca como potência média no mundo o Brasil não tem vocação pra ser grande pra comandar e muito menos vocação pra ser pequeno 200 milhões de habitantes um país de tamanho continental boas relações com seus vizinhos o mar aberto à sua frente enfim né então ele tem algumas características que o fazem digamos ser pouco protagonista em coisas que grandes países são protagonistas então nós dependemos muito dos humores do planeta ao mesmo tempo e aí um pequeno detalhe e já falando de estatísticas econômicas que a recuperação da renda no Brasil isso é uma realidade isso é um fato a renda não recupera por conta de políticas sociais a renda recupera por conta da recuperação do salário mínimo e do salário médio no Brasil isso é fato os estudos de IPEA mostram isso ou seja o trabalhador está ganhando mais e melhor não tem nada a ver com Casas Bahia Magazine Luiza essa coisa toda apesar de ser importante também os mais pobres consumindo mais então isso já aparece então tu tem mercado interno grande qual era o tamanho do mercado interno no Brasil imaginando 200 milhões de habitantes no início dos anos 90 em torno de 50 milhões qual é o tamanho do mercado interno hoje no Brasil 100 milhões dobrou o mercado interno não é mais um problema não ter geladeira o fogão a Brastemp está feliz da vida com tudo isso Casas Bahia e companhia isso é um sintoma de algo um pouco maior isso é a parte visível do iceberg enfim e já aparece eu acho algumas coisas bom Denilson o lugar da sustentabilidade agricultura cadeias bom é evidente o futuro do estado com mais sustentabilidade acho que foi quem que perguntou não sei se está aqui bom enfim e ah o colega ali da frente eu não tenho dúvida disso infelizmente o espaço para sustentabilidade ele é muito pequeno no trabalho porque tinha que dividir nas 100 páginas aquilo que eu comentei antes agora eu acho que tu tem uma série de barreiras legais que impedem a destruição maior da natureza ou coisas do gênero esse é o principal aspecto agora tem um outro aspecto que eu acho mais relevante e eu vou falar como economista ainda é caro ser sustentável e competitivo ainda é caro ser sustentável e competitivo a gente discute muito no pós-graduação de desenvolvimento rural qual é o tamanho qual é o tamanho necessário da agricultura familiar sustentável produtos agroecológicos para começar a substituir para começar a substituir a mesa do trabalhador arroz feijão carne farofa ovo salada percebe isso não está na agenda isso não está na agenda hoje hoje tu depende disso e de uma alimentação muito boa do brasileiro vocês veem os dados da Organização Mundial de Saúde da FAO a ração média do brasileiro é modelo para o planeta se todo habitante do planeta comesse com o brasileiro come em média estaria resolvido o problema da fome porque tem tudo no prato o resumo da história a gente não está disposto a abrir mão disso porque senão eleva demais o salário o salário tem que ser um pouco mais baixo por que mais baixo mais baixo em qual sentido para ter acumulação de capital para poder gerar empregos e o empreendedorismo acontecer e gerar todo o fluxo circular necessário para o investimento ainda é uma questão econômica agora o espaço para isso ele está aberto Adilis riqueza inclusão social pobreza jovens rurais bom essa é a questão fundamental nunca houve nenhum modelo que afirmasse que mais riqueza gera mais distribuição não isso que é a tua questão também é a tua questão perdão desculpe foi isso tu mesmo não é assim que funciona tu tem que ter um estado regulador os países escandinavos que eu acho que é o melhor exemplo que a gente tem eles fazem isso quer ser rico seja só que 50% que tu ganha vai para o mundo do estado é de distribuição distribuição tá mas daí a gente volta naquela coisa que está aqui que é algumas coisas que não foram rompidas não eu não preciso ir mais adiante todo mundo entendeu não eu acho absurdo que eu pago de imposto de renda eu pago o mesmo imposto de renda que um sujeito que ganha 300 mil reais paga não um grande amigo que eu tenho que deve ganhar uns 70 80 mil reais por mês ele é muito bem sucedido na profissão ele paga o mesmo teto que eu pago ganhando muitíssimo menos né e mete a mão nisso em desespero perde a eleição eu estou fazendo uma afirmação meteu a mão nisso perde a eleição né sobre todos os aspectos né isso é romper isso não é econômico isso é político isso é outra são outros colegas que podem explicar isso né por várias e várias razões né não sei não sei eu sei que se meter a mão se meter a mão eu temo as capas da veja né eu temo editoriais em grandes jornais do centro do Brasil eu temo isso eu temo Venezuela eu vislumbro isso meteu a mão nisso está comprando briga tem que ir até o fim quer fazer faça mas tem que saber que vai romper vai romper e vai ser um inferno durante os dois anos até provar que a coisa funciona e que deu mais investimento e por aí vai na minha modesta opinião né trabalhando com economia política é isso que indica né tem que ter vontade para romper esse é o ponto né o ponto fundamental é o seguinte qual é o detalhe da direita estou falando da política econômica da direita não é nada muito diferente do que foi feito depois é incompetência dos caras eu tenho colegas de direita que dizem para mim cabalmente não preciso ir nas entrelinhas por que que nós não pensamos nisso tu está entendendo é tão simples é tão simples é tão direto funciona eu vejo que funciona eu não tenho críticas mas eu tenho que criticar Eduardo tu entende entendo perfeitamente é o teu papel mas romper é outra coisa por várias várias razões eu já estou me encaminhando para o final né a questão do Wilson violência empregos salários e sociedade organizada e a sociedade desorganizada aquela coisa toda um partido tem que se organizar de algum lugar e o PT é dos trabalhadores organizados e aí que está o desafio como é que tu trabalha com os entre aspas aqueles que não são organizados em sindicatos associações esse é o desafio acho que esse é o grande desafio para chegar até aqueles indivíduos aqueles 10, 20 milhões de brasileiros que ainda não foram atingidos sobre alguma política social bom, mas esse número está diminuindo isso é ótimo isso é ótimo anunciação política eu acho o seguinte quando a gente discutia esse negócio de fechar ou não fechar escolas que o Rio Grande do Sul tem muito poucas escolas coisa e tal eu lembro do encontro que a gente teve em Brasília se não me falo a memória que eu comentei isso que era uma questão particular do Rio Grande do Sul que tem poucas crianças que a mulher está no mercado de trabalho aquela coisa toda e a colega de Alagoas só faltou pular no meu pescoço e eu dei toda a razão para ela aquilo lá é o Brasil por várias e várias razões não sei se vocês estão entendendo estou falando da posição do Rio Grande do Sul não, disse assim do que você está falando? no estado tem criança que jamais sua escola tem um alfabeto que vai falar calma meu anjo não é assim que as coisas funcionam eu não estou brigando com ninguém mas ele diz não, parece da maneira como estou falando depois eu entendi que isso não é importante para o relatório é importante para o relatório agora, eu tenho que lidar com fatos está diminuindo o número de crianças ano a ano diminui o número de crianças a fecundidade despencou no Rio Grande do Sul despencou não caiu o termo é correto despencou desabou nos últimos 30 anos desabou e nos últimos 20 mais ainda e por aí vai então Alagoas Maranhão Piauí Amazonas o centro-oeste não me recordo mas é evidente que tu ainda tem muitas crianças para ser alfabetizadas e por isso as educacionais são necessárias com abertura de escolas não é apenas com qualidade então isso mostra o mosaico que é Brasil aquilo da GDI que eu estava comentando arranjos produtivos coisa e tal quando tu comenta isso que tem no Rio Grande do Sul o colega de Goiás ou o colega do Mato Grosso fica olhando assim puxa a gente vai demorar uns 30 anos para chegar lá para começar a pensar a respeito porque tu tem um polo tão pequeno industrial que dirá pensar em arranjos vocês percebem? é disso que eu estava falando é muito disparo é que nem aquilo falar do norte da Itália é uma coisa falar da Sicília é outra falar na Sicília ó de arranjos produtivos os caras vão te olhar não, onde é que tu está querendo chegar com isso? isso não faz sentido nenhum falo no Uruguai hoje não tem nenhuma indústria aqui então percebe? então é do mosaico que se originou quando? na década de 30 na época de 50 polo ambiental mecânico daí as coisas vão para terminar a última coisa que eu queria comentar é como é que se desenvolve uma perspectiva de esquerda que é a pergunta do Elvis eu acho o seguinte o falecido senador Jefferson Pérez que era do PDT ele disse uma coisa que era interessante ele disse que ser de esquerda é ser republicano em algum momento durante muito tempo eu achei isso muito reducionista por várias e várias razões não quer dizer que eu abracei a ideia de fazer política de esquerda sobre esse aspecto mas é mais ou menos por aí mais ou menos nesse aspecto é ser republicano fazer política de esquerda a direita não tem política social não é é por adesão cresce economicamente vamos ver o que vai dar não tem movimento de massa eles adorariam ter agora movimentos passeatas greves mas é contra o etos tu tem um etos que impede de fazer esse tipo de coisa e um pequeno detalhe que eu fico pensando justamente em qualquer tipo de oposição aqui no Rio Grande do Sul ou no Brasil se qualquer oposição ganhar coisa que eu não desejo vai ser um inferno a vida deles pelas razões que eu disse antes a gente sabe o que é ser oposição eles sabem disso meus colegas tucanos dizem tudo bem a gente quer ganhar mas qual é o preço de ganhar porque vocês vão incomodar são bonzinhos pois é isso então na verdade eu vou passar aqui para a Iole para nós encerrarmos queria aqui na verdade antes de encerrar recomendar acho que todo mundo quando sair a publicação pela fundação que a gente se aproprie desse diagnóstico porque avaliou que ele é muito rico assim e que ele muito nos enriquece para o próximo período dos desafios que nós vamos encontrar e apesar dele acho que como bem o professor Eduardo Felipe explicou dessa questão dele ser de 2000 a 2010 ele ir se atualizando ainda assim muitas das questões que estão ali elas servem e servirão para que nós possamos pensar o nosso próximo programa de governo enfim em cima de uma perspectiva já científica para encerrar mesmo antes de mais nada quero agradecer aqui a nossa grande coordenadora a Laura que cumpriu muito bem o seu papel quero dizer que achei sintomático muito interessante o debate de hoje e muito sintomático que muitas das questões dirigidas ao Eduardo a quem encomendamos um diagnóstico sobre o Rio Grande do Sul muitas dessas questões tinham sido questões de fundo político sobre o país sobre algo que extrapola e muito o objeto do estudo dele isso isso é revelador e nos mostra a necessidade que todos nós temos cada vez mais de espaços em que seja possível debater esta dimensão mais programática e estratégica da política para além dos tempos eleitorais eu mesma fiquei com vontade de dar muitos pitacos mas na verdade eles eram desnecessários porque quero dizer que nesses dois dias que se seguem nós vamos seguir esses dias que se seguem nós vamos seguir é terrível nesses dois dias que se seguem nós vamos continuar fazendo esse debate o fórum Ideias para o Brasil a todo momento vai estar tocando em questões cruciais que apareceram aqui quando falamos sobre o Rio Grande do Sul as questões da governabilidade as questões do nosso sistema político as questões da relação entre as regiões da federação as questões dos médios e longo prazos do governar versus o curto prazo das eleições enfim todos esses temas vão estar embutidos no debate que faremos amanhã e depois e todos já receberam a programação então eu quero antes de mais nada reiterar o convite para que sigamos debatendo quero fazer um esclarecimento embora o Eduardo já tenha feito com muita precisão mas eu acho que é minha obrigação aqui insistir no esclarecimento do porquê o período escolhido para esse estudo foi este até 2010 como eu disse nós temos dois diretores coordenando o projeto que é a Fátima Cleide e o Keld que infelizmente estou aqui como já expliquei a Fátima tem um encontro em Rondônia e o Keld está em Istambul cumprindo uma agenda internacional importante porque ele também assessora o partido nessa parte internacional nessa parte das relações internacionais mas o que eles nos passaram é que tanto as diretrizes as escolhas a escolha dos temas a serem tratados quanto o período de abordagem foram decididos em uma reunião com todos os coordenadores dos livros quer dizer não houve uma imposição da fundação antes foi uma reunião com todos os coordenadores em que justamente se tentou fazer o que ele falou se tentou temperar isso porque em alguns estados tem por exemplo institutos próprios de pesquisas com dados atualizadíssimos e outros estados não tem então procurou-se encontrar uma base comum a todos com esta ressalva de que aqueles estados que pudessem avançar mais ou aqueles dados específicos aqueles temas específicos sobre os quais houvesse mais informações poderiam ser trabalhados para além daquela data base então na verdade isso foi uma escolha assim como os temas a serem abordados feita a partir das próprias opiniões expressas pelos autores coordenadores dos temas quero registrar que o Eduardo brincou aqui da outra vez e falou eu fui pago para fazer isso mas eu quero registrar que dizer que ele foi pago porque o que nós realmente a remuneração que ele recebeu é irrisória ele e os demais autores é uma remuneração irrisória na verdade nós chamamos de ajuda de custo porque temos vergonha de chamar de remuneração nós contamos efetivamente com um trabalho militante e quero dizer para vocês que o Eduardo faz parte de um conjunto de mais de 200 especialistas pensadores professores da universidade em sua maioria várias universidades espalhadas pelo Brasil não só do projeto dos estados mas do projeto projetos para o Brasil que trabalharam basicamente de forma graciosa oferecendo sua militância intelectual para esses projetos e por isso eu quero pedir a todos uma salva de palmas para todos eles em nome do Eduardo quero finalizar dizendo que para aqueles que também ficaram preocupados com essa questão do tempo bom, nós só fomos até 2010 que a oficina continua amanhã pela manhã e amanhã pela manhã sim nós vamos discutir o programa de governo com a presença do Marcelo Danelis que é o coordenador do programa e aí essas questões de como pegar esses dados como comparar com o que nós temos porque algumas das nossas secretarias devem ter evidentemente os seus próprios sistemas de acompanhamento do que avançou e do que não avançou dentro do que é possível acompanhar então como pegar esses dados mais estruturais comparar com o que o governo fez para projetar o que seria um programa da próxima gestão então amanhã a gente continua pela manhã com o fim desta oficina e à tarde com o fórum Ideias por Brasil que lembre-se estende-se até sábado de manhã com um belo debate para o qual contaremos inclusive com a presença do ministro Gilberto Carvalho e quero finalizar registrando a presença do Joaquim Soriano que também é diretor da fundação e é um diretor quase gaúcho praticamente gaúcho não sei se ele quer dar algumas palavras aqui quase gaúcho ele depois explica para vocês mas quero registrar a presença e estar aqui conosco e vai nos acompanhar o tempo todo bom e de resto agradecer muito muito não só a presença mas a participação atenta e ativa de vocês até amanhã obrigado muito obrigado até amanhã até amanhã Obrigado.